...a situação de rua. Temos o grande prazer de receber o Luiz Tokuzi Kohara, que é um militante dos direitos humanos famoso, muito antigo, muito respeitado, de credibilidade. E, além de militante dos direitos humanos, ele é secretário-executivo do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que é uma entidade muito respeitável de direitos humanos em São Paulo, e, profissionalmente, ele é engenheiro, doutor em Arquitetura e Urbanismo e pós-doutorando em Sociologia Urbana, que é tudo de bom para ser militante nesta área. E foi assessor da Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo numa administração anterior. Luiz, é uma grande alegria tê-la aqui conosco, nós agradecemos muito e vamos ouvi-lo ansiosamente, porque nós soubemos desde onde você chegou, que todo mundo, é uma unanimidade, você sabe tudo de habitação, de moradia. Vamos lá, Luiz, obrigado. Saber, esse não é o problema, o problema é resolver, esse é o problema. Aplicar essa sabência. Primeiramente, queria agradecer o convite de poder estar participando aqui, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, até porque, pela importância, a gente, quando está no sufoco, as coisas estão difíceis, logo, fala, não fala com o Ministério Público, pelo menos, assim, a gente que está na sociedade, aí é sempre, o Ministério Público sempre é um lugar de esperança, de enfrentar muitos desafios que temos aí. Outra questão aqui, eu venho muito mais, talvez, compartilhar os desafios que a gente vive em relação à questão da habitação, e também reforçar a importância de inserir habitação na discussão da população em situação de rua. Então, acho que é muito mais um exercício. Vou tentar ser o mais breve, assim, dentro do que mais ou menos organizei, para poder, acho que o importante é que possa ter um tempo para discutir, aprofundar. Acho que construir junto alguns encaminhamentos aqui. Eu queria começar, é um caso aí de um senhor que lá no centro do Gaspar Garcia, há dois meses, ele sofreu um despejo, chama-se Paminondas. É uma pessoa idosa, morava num terreno ali perto de um bairro, hoje supervalorizado, que se chama Nália Franco, no terreno. Ele já tinha sido uma vez despejado, porque no loteamento ali na região, que é uma região que virou de classe média alta, ele tinha sido despejado, a gente conseguiu provar que aquele terreno não era parte do loteamento. Mas aí, depois de ter sido despejado, conseguimos voltar, que ele fosse reinstalado ali. E agora teve a desapropriação do metrô. Então, o metrô desapropriou toda essa região aí. E, nesse sentido, que ele ia ser despejado, os advogados e o pessoal do social estavam conversando com a Secretaria de Habitação, a situação dele. Uma pessoa idosa, morava num terreiro, tinha os cachorros, plantava coisas, e catava material reciclado. E, por mais de dois meses, já discutindo qual alternativa que teria que ter para ele, na medida que ele ia ser despejado, e não tinha direito nenhum, porque ele não era proprietário, não tinha uso de capião. E, durante meses, não se teve solução. Aí, teve o despejo, ele tinha uma perua velha, abandonada do lado, ele passou para lá, para a perua. E, assim que ele foi despejado, a Secretaria de Habitação, que vinha dialogando, disse, olha, a partir de hoje, vocês conversam com a Secretaria de Assistência Social, porque ele é população em situação de rua agora. Só para ver a barbaridade. Na hora que ele ficou sem moradia, exatamente, ele passou a ser um sem teto, sem moradia, a Secretaria de Habitação disse que não era mais problema dela, porque ele era uma pessoa que estava em situação de rua. E é lógico que, quando, mesmo o representante da Secretaria de Habitação diz isso daí, quase que é no sentido, um pouco assim, já é um problema que não tem mais solução, vai para assistência. Porque, muitas vezes, é usado também esse termo, é uma questão de assistência, porque não tem solução. Então, só para a gente entender, assim, a contradição, a hora que ele fica sem moradia, não é mais problema da habitação. Da Secretaria de Moradia. Então, é um pouco essa realidade que a gente vive, e qual é a percepção da instituição pública em relação à população em situação de rua. Apesar de todo o avanço que citei, mas continua sendo ainda. Eu queria também, um pouco, antes de a gente começar a reflexão, o que a gente está dizendo por moradia digna ou moradia adequada? Porque eu acho que é importante o que a gente está querendo entender quando a gente fala em moradia. Eu acho que é importante essa definição do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, que define a habitação digna ou adequada, aquela que oferece as condições de vida sadia, com segurança, apresentando infraestrutura básica como suplimento de água, saneamento básico e energia, e contando com prestação eficiente de serviços públicos urbanos, tais como saúde, educação, transporte coletivo, coleta de lixo, ainda pressupõe segurança da habitação, é possível ir e vir em segurança e o local não é susceptível a desastres naturais. Quanto quanto à acessibilidade, é preciso que a infraestrutura viária permita acesso decente e segura à habitação. Então, entender que a habitação não é só quatro paredes, que muitas vezes é entendido assim, olha, ou entrega de um imóvel, que a habitação é tudo aquilo que ela possibilita. Então, simplesmente, a pessoa ter quatro paredes não quer dizer que a habitação ou uma moradia ela é digna aí. E só mostrando, então, ao mesmo tempo que a gente tem essa compreensão do que é habitação, como vive a população em situação de rua. Nenhum daqueles itens que está previsto no significado da habitação digna ou adequada a população em situação de rua vive em nenhum local do Brasil. Então, é exatamente a população que está extremamente violada de todos os direitos previstos na habitação adequada aí. Porque algumas situações as pessoas não têm todos, falta, está incompleta, mas no caso da população em situação de rua é a população que vive violada de todos os requisitos que estão na habitação. Aqui também, se a gente for ver em termos de situação de risco ambiental, de proteção, se vive aí, os baixos de viadutos também, que são utilizados como moradia em todas as grandes cidades aí, fora ainda todas as políticas exigenistas, que é vista essa população como sujeira. Então, quando se resolve fazer operação limpeza, a primeira coisa é tirar a população em situação de rua. Não só no centro, aí também é outra percepção que se tem da população em situação de rua. Acho que aquele, o poema que, acho que é do Manoel Bandeira, que diz que do homem que estava pegando o lixo. Aí também, acho que para já começar a discutir, aqui é uma casa de acolhida, moradia, onde as pessoas dormem. Também não é a habitação que a gente está discutindo. E só para a gente poder fazer uma reflexão, ontem até estava perguntando quanto que custa esses centros de acolhida. Em São Paulo, eu comecei a participar da população de rua, com a Cristina, há muitos anos, já faz bastante tempo, e acho que só tinha dois albergues, eram 60 vagas de albergue naquela época. Hoje, em São Paulo, tem 9 mil pessoas morando em centros de acolhidas. E são 15 mil e 900 o total da população em situação de rua. vendo o exercício, até Graciela, do Ministério Público de Patinga, disse que o custo é 45 mil para 50 pessoas no mês. Isso está saindo 900 reais por pessoa para manter uma casa acolhida, que eu acho que em São Paulo talvez seja até maior isso, na hora que você vê todo o custo. Agora, imagina 9 mil pessoas por 900, esse é um exercício só para a gente poder refletir, porque muitas vezes, para sensibilizar, não é a realidade social, é a matemática. que sensibiliza mais, dá 8 milhões e 100 por mês. O custo de uma habitação na minha casa, na minha vida, está mais ou menos 90 mil. Por mês, daria para fazer 90 moradias. Por ano, 12 vezes 90, dá mil moradias com esse custo. E tem muita gente que está nesses albergues, nas casas acolhidas, mais de 10 anos. Ela está em um circo vicioso que não consegue, isso aí, está se estruturando. Você imaginar, em 10 anos, já teria feito mais de 10 mil moradias. Ou, então, o valor que se paga para cada pessoa daria para estar pagando uma prestação de uma moradia ou um aluguel adequado. Então, eu penso que são situações e de pessoas, muita gente que trabalha, está tendo uma vida regular, só que não consegue se estruturar para acessar uma política habitacional, um programa habitacional. e no Brasil parece que tem 24.600 vagas. Então, eu acho que é uma questão que merece uma reflexão nesse sentido desse exercício. O que é mais em termos de eficiência, eficácia, também em relação ao enfrentamento da problemática? E a população em situação de rua, em todos os aspectos da moradia, é violado, como a gente já viu. e qualquer estudo buscar sobre a questão do papel da moradia em vários aspectos do ser humano, de qualquer pessoa, você vê que ela é determinante na vida das pessoas. Onde você viveu, como você viveu. Então, moradia digna é a base da estruturação da vida de todas as pessoas na inserção social. Só para dizer, eu... Assim, só para ver como a precariedade da moradia reflete. Quando eu fiz a pesquisa da tese, eu estudei a relação das condições de moradia e o desempenho escolar das crianças. Uma criança de mesma renda, uma morando em uma kitnet, outra em um cortiço que era precário, com pouca iluminação, a chance de ela ser reprovada era de três a quatro vezes maior. Só para ver, então, como, quando você aumenta a precariedade, você está determinando os limites do futuro da pessoa. Agora, imagina a população em situação de rua que ela não tem nem a proteção ali, talvez, das quatro paredes. Então, o que significa isso daí? Acho que valeria a pena a gente estar tentando entender o que significa. Se a gente falar à noite, eu não vejo a hora de poder descansar e falar relaxar. Quem está na rua, talvez, pensar na noite que vai chegar é a hora do risco. Então, toda a lógica daquilo que deve interferir na pauta de moradia. E aí, só para reforçar o que todos nós sabemos, não há dignidade humana, porque tanto dizem todos os tratados aí, não é possível ter uma organização da vida pessoal como você não tem uma organização da moradia. Você pode avançar em vários aspectos, mas é difícil organizar. A questão do descanso adequado também. Como você vai trabalhar no outro dia se você não dormiu direito? Tem muita gente que consegue, mas é um esforço desumano. A questão do tratamento de saúde, a maioria dos tratamentos de saúde é ambulatorial. E várias pessoas disseram assim, a pessoa sai, depois não tem continuidade, como que ela vai fazer? Então, tem vários aspectos. Não é possível a privacidade, que é uma das coisas que parecem natural para a gente, mas no cotidiano, até para as necessidades básicas, não é possível a higienização, não se tem o endereço para apresentar na busca de emprego, porque o endereço, lógico que uma casa de acolhida, todos os exercícios é importante, mas o endereço é uma questão também de orgulho de você poder, eu tenho o meu endereço. E aí fica exposta toda a situação de violência e discriminação. E a própria Lúcia dizia, várias pessoas aqui, várias experiências, lógico que muitas pessoas iniciam o envolvimento na droga, álcool, ou outro tipo de droga, a partir que chega na rua, ou então, se já tinha um comprometimento na rua, com certeza, sim, há muito mais aí. Então, só para ver assim, que na medida que você não tem a moradia, todos os outros direitos é violado. Você não tem nenhum que você fala, não, esse pelo menos poderia segurar um pouco. Então, só para ver a dimensão e da importância dessa temática quando a gente trata em relação à população em situação de rua. Agora, pensar a moradia com a população em situação de rua, é preciso também contextualizar que é um problema que também em todas as outras áreas, mas é um problema estrutural e que a população de rua também faz parte da população pobre. Até para a gente poder estar entendendo um pouco da dimensão aí. E também é uma construção histórica que se vem fazendo e que gerou, que tem gerado o problema da moradia aqui. Eu não vou passar muito aspecto, só para dizer, a gente tem, desde a Lei de Terra de 1850, que quando se analisa tudo o que ela repercutiu, acho que, não sei se a maioria de vocês conhece, foi, na verdade, um jeito de darmos libertação para os escravos, mas eles não podem ter acesso à terra, assim eles vão ser mão de obra barata. Então, foi a lógica, já que se construiu, e aí entrou toda a construção da propriedade privada da terra e a mercantilização da terra. E aí, o problema da moradia, uma das questões centrais é a questão da terra. Aí a gente tem todo o modelo de desenvolvimento também brasileiro que se estruturou, que é diferente de alguns modelos de desenvolvimento, sei que isso não é só chavão, que gerou a questão da terra procede acelerada e urbanização. Essa acelerada e urbanização ocorreu com baixos salários, assim, não foi uma urbanização pensada de acolher como em alguns lugares que se teve aí, nos outros países do mundo. Então, se teve uma urbanização da pobreza. E se a gente pegar a palavra urbano, até no urbano tem outro sentido exatamente de você ter uma condição urbana, uma condição melhorada. E tem a lógica também da questão da forma da apropriação do espaço urbano. Então, a terra urbana e toda a terra passam a ser uma mercadoria. E a terra sendo uma mercadoria, ela é uma mercadoria valiosa e não reproduzível. Diferente do carro, da bicicleta e de outras mercadorias que você reproduza. A terra não, ela é aquela terra. só que toda a lógica, principalmente dentro do urbano, ela torna uma mercadoria que agrega valor conforme os investimentos públicos e conforme os investimentos também da coletividade, muitas vezes. Então, é uma mercadoria que ela agrega valor. O setor público faz o investimento, melhora, a terra fica melhor, ela torna mais aliosa e mais cara. e essa valorização é disputada na sociedade de uma forma muito grande. Na medida que ela é valorizada, então, a disputa pela valorização da terra é uma disputa da apropriação privada da riqueza que é social. Então, aí é uma das questões que agrava também. Alguns apropriam da riqueza produzida na coletividade pelos investimentos públicos. e é lógico quem apropria quem tem melhor recurso na medida que é mercadoria. Então, a expansão urbana no Brasil, isso em todas as cidades, ela reproduz a desigualdade social. A terra torna expressão geográfica e física da desigualdade que nós temos e da segregação social. Então, na verdade, não é nada. Você pode olhar os bairros, tudo, é exatamente a desigualdade. E, só para dar um exemplo também, num exercício que eu fiz há alguns tempos, a chance, por exemplo, só para ver, numa mesma Zona Sul, quem conhece Moema, é um bairro da Zona Sul de São Paulo de classe média alta. Seguindo a Zona Sul, tinha o Grajaú. A chance de um jovem ser assassinado entre Grajaú e Moema, os dois no bairro da Zona Sul, é de 100 vezes maior. Então, só para ver que a forma da apropriação e a segregação que significa dentro de uma mesma cidade, na mesma região, um morando numa região. Então, isso tem tudo a ver com a forma da expansão urbana e ela determina as condições de vida. Nós temos também, historicamente, vou só falar rapidamente, porque Minha Casa, Minha Vida, talvez vai ser uma parte que a gente vai aprofundar, os programas habitacionais inadequados e insuficientes. Nós tivemos poucos programas, só no Estado Novo, é que o Estado assume a moradia como uma questão de responsabilidade pública e, durante o período da ditadura militar, principalmente, aí assume, já cria-se uma política habitacional, que é a política do BNH. E, depois disso, só agora o programa Minha Casa, Minha Vida, que não é uma política, é um programa que tem uma dimensão grande aí. O que eu digo inadequado, por exemplo, mesmo o BNH já produziu muita moradia, 4 milhões e meio, só que 360 mil só que foi atender a população conforme previa, até 5 salários mínimos na época. O resto foi para outro tipo de habitação BNH. Então, que era o propósito do BNH, mas acabou produzindo muito pouco. E também se reforçou bem a ideologia da propriedade privada, da casa própria, se é uma realidade que a população pobre diz assim, na velhice, se eu não estiver, pelo menos, sendo uma casinha, o resto eu me viro, e nós não temos uma seguridade que dá uma garantia para a população de envelhecimento, mas se trabalhou muito a ideologia da casa própria. Até tem a carta, acho que é da Sandra Passarim, para o Golbery, dizendo que tinha que ter um programa habitacional que desse a propriedade privada, se os arruaceiros pararia de fazer arruaça, não lembro as palavras aí. Mas só que tem toda a questão da propriedade privada. E também o programa Minha Casa Minha Vida reforça. Agora, quando você diz em propriedade privada, reforça muito a ideia da questão da mercantilização da moradia. A moradia como uma mercadoria, não como um direito social, que é muito diferente. E tem outras questões que também estão aí para a gente ver a dimensão que o problema da moradia da população de rua é consequência de várias outras questões. Especulação imobiliária, falta de controle público sobre a questão fundiária, falta de controle público sobre a questão da alocação. E aí a gente pode concluir que o problema da habitação no Brasil é uma situação produzida principalmente pelo baixo salário, que o nosso salário sempre foi um salário baixo, mesmo, foi uma industrialização com baixo salário, a questão central que é o problema da terra e a inadequação das políticas públicas que tiveram até hoje. É um problema que vem se alongando e acumulando durante toda a nossa história. E também a habitação sempre teve na lógica do acesso à produção e não articula também com outros setores, isso mesmo. A produção de habitação, por essa forma dela ser, ela sempre foi desarticulada de todos os outros setores. E também a questão de falta da política habitacional, quando eu digo política, porque, assim, num país como o Brasil, com diferentes realidades, diferentes necessidades, você não pode ter um programa que todo mundo enquadra. É diferente lá quem mora lá na ponta do Rio Amazonas, quem mora no meio do Nordeste, quem mora numa metrópole, no centro urbano. Então, falta uma política. Nós temos um programa de uma dimensão importante que a gente vai poder falar. Então, é uma das questões. Então, só para situar que a problemática da habitação da população em situação de rua também é um reflexo de grande parte da população brasileira. E, olhando mais a situação um pouco dessa relação, e como o problema de habitação também, ela se agrava e nem sempre depende só do crescimento, mostrando um pouco a relação com os outros fatores, entre 2000 e 2010, o PIB do Brasil cresceu 40%. O salário mínimo teve um crescimento real de quase 70% nesse período. Aí, quando você olha no IBGE, entre 2000 e 2010, a população brasileira cresceu 12,3% e a população favelada cresceu 75%. Tem alguns pesquisadores que dizem, mas melhorou a forma de pesquisa. É lógico, deve ter melhorado cada vez a primória, mas, mesmo assim, é muito, é um crescimento muito grande de 6,5 milhões de pessoas morando em favela em 2000 e 2010, 11,4 milhões. Então, assim, agora, quando você cata os índices do período da valorização imobiliária, mesmo do aluguel, agora estou de cabeça só entre 2008 e 2015, por exemplo, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, a valorização chegou a crescer quase 200%, a valorização para aquisição, o aluguel mais de 100%, e a inflação foi de 46%. Então, assim, apesar de você poder ter algumas melhorias no salário, ela tem sido insuficiente para acesso à moradia. Só para ver, um quartinho em São Paulo, num cortiço, 3x3, está mais ou menos R$ 800. E, só para quem conhece, cortiço, é a locação habitacional por metro quadrado mais cara na cidade de São Paulo. Só para ver, então, ainda tem uma questão da exploração da própria situação da pobreza e da miséria. E aí, um cortiço, é uma moradia coletiva, onde mora muita gente, só para ver, custa R$ 800, R$ 80, o metro quadrado. No bairro de classe média alta, não chega a ser R$ 30, o metro quadrado. Então, aí também tem uma perversidade na lógica da exploração. Então, com população em situação de rua, vai alugar um quartinho, que é mais do que um salário mínimo numa cidade como São Paulo. E aí, você olhando também a realidade da população de rua, nesse mesmo período, a pesquisa que foi em São Paulo entre 2000 e 2011, a população de rua tinha 8.706, cresceu para 14.708, nesse mesmo período de 10, 11 anos, 60,1%, mais do que o crescimento da população brasileira. Então, está havendo um crescimento da população em situação de rua nos últimos anos. E agora, em 2015, acabou de ter uma pesquisa que são 15.900, quase 16.000 aí. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, que começou em 2009. Já vem produzindo muitas moradinhas. Isso é dado do IPEA. Em 2007, o déficit habitacional, porque nós temos dois déficits, quantitativo e qualitativo, não vou entrar muito, mas o quantitativo era de 5.593 milhões de unidades que precisavam ser construídas. E um programa de grande envergadura que é Minha Casa Minha Vida entrou a partir desse período. Em 2012, o déficit estava de 5.244.000 unidades. Então, havia uma diminuição de 348.000 moradias no déficit, com toda a produção da Minha Casa Minha Vida nesse período aí. Agora, quando você analisa só o déficit da população até 3 salários mínimos, ela aumentou nesse período. Então, mesmo com um programa de grande envergadura como Minha Casa Minha Vida, a população mais pobre não está conseguindo acessar. Ou está tendo o que está acontecendo. Alguns estão indo ou para uma situação de precariedade, de risco, que passa a ser contabilizado, ou está morando e precarizando a sua situação quem tem baixa renda. Então, só para ver aqui também a dimensão que a gente está querendo enfrentar. E aí, quando chega na população em situação de rua e esse debate da questão da moradia, que nós, população de rua, ainda agrava com a questão da culpabilização e a criminalização que ela sofre aqui, que foi bastante colocada ontem e hoje aqui, principalmente onde. Então, a população em situação de rua, no contexto do sistema social que vivemos, sempre é visto como uma pessoa incompetente ou usuária de droga que tem problema mental. Então, ela já está classificada aí, que, de certa forma, ela já está sendo criminalizada, porque você nem conhece a pessoa, mas ela já está classificada, portanto, é estigmatizado como mendigo, vagabundo, coitadinho, incapaz, perigoso, etc. E a gente está discutindo o acesso de uma mercadoria que é mais cara para essa pessoa e numa sociedade que, cada vez, a questão da discussão da meritocracia entra grande. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo, nós temos um instrumento que quase que impede de você estar discutindo essa questão. Você se gasta muito, como a gente viu, que daria para estar produzindo, mas também tem um mecanismo, que é esse mecanismo que a gente precisa trabalhar muito nas sociedades que até dificulta a gente, até quando colocar na pauta a habitação. Porque a culpabilização ou a criminalização favorece que se naturalize a situação da população de rua e não o reconheça como cidadãos portadores de direito, principalmente do direito à moradia. E a casa, que é a mercadoria mais cara que se tem, como pessoa que não tem mérito pode ter acesso. Então, é só ver alguém que você vê mal vestido, está com uma blusa de grife, lacoste e fala alguma coisa até estranha. Agora, imagina a moradia que você compra não sei quantas mil camisetas lacoste. Então, só estou dizendo como isso tudo ajuda a reforçar e a gente precisa romper nessa discussão da moradia, porque está difícil e a gente viu quanto é essencial a questão da moradia. Agora, por outro lado, que eu quero passar rápido, até pensando aqui no Ministério Público e o pessoal que está no sistema jurídico, que, de um lado, a questão do direito à moradia tem avançado muito nos últimos anos. Então, se tem avançado desde os tratados da ONU, como a gente leu até o significado da moradia nesse sentido, nos direitos humanos se fala moradia como uma garantia essencial, necessária, a Constituição de 88 se colocou também a moradia como um direito essencial e mesmo a questão da dignidade, o Estatuto da Cidade, que é um modelo exemplar para o mundo inteiro, qualquer lugar fora, fala, mas vocês têm uma legislação urbana que é exemplar. Não, é um modelo, está todo mundo querendo conhecer esse Estatuto da Cidade, fala em função social da propriedade, função social da cidade e fala e traz vários instrumentos para efetivação e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente colocou e como que faz avançar. E aí, no decreto, que foi um grande avanço quando consegue o decreto presidencial de 2009, 70, 53, quando é um avanço nesse debate que se fez de preparação e de vários, mais de ano, discutindo, de entender a população em situação de rua que não é uma questão simplesmente da assistência. Primeiro, que é uma pessoa na sua totalidade, então, ela tem várias outras necessidades e que não era um problema de uma área, porque o direito são várias áreas, ela precisa de educação, saúde, moradia. Eu acho que é um grande avanço e insere também a questão da moradia de forma muito clara. E aí, logo depois da aprovação do decreto, ao mesmo tempo, estava saindo o programa Minha Casa, Minha Vida, no comitê, se discutiu, mas como vai se fazer a moradia e lançando um programa de produção de um milhão de moradia. E o pessoal do comitê também, a gente participou de um GT, se foi na Secretaria Nacional de Habitação do Ministério da Cidade e disse, mas vai produzir um milhão de moradia e a população de rua, como que fica? e se conseguiu a inserir em uma portaria como elegibilidade, depois tiraram, fizeram uma outra portaria, já mudaram duas vezes a portaria. Mas, na última portaria que consta, o primeiro que fala que são orientações de elegibilidade para o Minha Casa, Minha Vida, que as prefeituras, o Estado, quem é responsável pela demanda, deve seguir como sugestões, não é obrigatório. que são famílias residentes em áreas de risco ou insalubre ou que tenha sido desabrigada. Todas essas características a população de rua tem. Ela mora em área de risco. Dizer que a população de rua não mora em área de risco. Vocês viram ali, qualquer lugar é área de risco. Os assassinatos que acontecem com a população de rua é porque ela está exposta em risco, insalubre e que tenha sido desabrigada. Quase a maioria da população em situação de rua vem assim. que são famílias com mulheres responsáveis. Se a gente pensar, grande parte da população, quer dizer, uma parte da população em situação de rua são mulheres também. E famílias que tenham pessoas com deficiência. Essas são as grandes diretrizes de sugestões de elegibilidade. Que só isso daí poderia ser considerado. Mas o Ministério da Cidade mantém também como sugestão e ser aprovada nos conselhos locais pessoas que encontrem em situação de rua e recebam acompanhamento sócio-educativo, sócio-assistencial no Distrito Federal, Estado, município, bem como instituições privadas, sem fins lucrativos, que trabalham com parceria com o Poder Público. Então, mesmo no programa Minha Casa Minha Vida, tem umas sugestões para as prefeituras que são a grande... que fazem... selecionam a demanda uma sugestão de elegibilidade. Só que a maioria está fazendo vista grossa nessa sugestão. Então, é todos, está pensando... Uma prefeitura, parece que Salvador fez um... atendeu um pouco, não sei. Parou também. Agora, só para a gente ver, já nesses últimos anos foram produzidas pelo Minha Casa Minha Vida, entre contratados e produzidas, já tem quase 3 milhões. Agora, a população em situação de rua é 50 mil, não daria 2%. Só para a gente ver, assim, que se fosse pensar, e que é lógico que nem toda a população ainda estaria, seria nessa forma do Minha Casa Minha Vida, mas o percentual que tivesse condições, você teria enfrentado o problema. Nem 2% do que foi produzido em 3 milhões, se você tivesse um programa pensando o dirigido na população, que é quem não tem moradia. Então, só para ver, assim, que tem uma desconexão, um desinteresse muito grande. E aí, tudo isso é para a gente ver que o Brasil legal é muito diferente, não tem nada a ver com o Brasil real. Então, todos os avanços que a gente tem conseguido, em termos que são luta dos movimentos sociais, para poder, mesmo, construção do Ministério da Cidade, foi uma reivindicação dos movimentos sociais, desde o fim do BNH, e várias realidades, o Estatuto da Cidade foi produzido, inseriu o artigo 182, 183, foi fruto dos movimentos. E aí você avança no marco legal e a realidade concreta continua muito distante dessa realidade. E mesmo os grandes programas, ela não consegue enfrentar o problema de fato, porque a grande parte do déficit habitacional é na população mais pobre, e ela não está conseguindo ser acessada aí. E aí era só uma pergunta rápida também, o direito à moradia e à função social, do bem público ou privado, quase nunca é discutido nas ações de reintegração de posse. Então, só para ver assim, porque na reintegração muita gente vai despejado e alguns vão ser populações em situação de rua. Olha, no Centro Gaspar Garcia tem cerca de 500 ações de despejo, porque a gente tem um convênio com a Defensoria. Eu não sou advogado, mas posso dizer, por tudo que eu escuto, quase nunca algum juiz na hora fala em função. Só alguns excepcionais função social da propriedade. Imóveis abandonados durante muitos anos e com assentamentos já, às vezes, de muitos anos. E a gente está vivendo em São Paulo, acho que diariamente despejo de toda hora. Outra questão também, que é um desafio, ao mesmo tempo, em 2010, conforme a IPEA, nós tínhamos um déficit habitacional, lá era de 5,9 milhão, é redondente, na hora, 5,9 milhão moradia que precisaria ser construída. E nós temos domicílios vazios, não é que estava vago no dia do IBGE, é confirmado, é não utilizado. Não é aqueles que estão para locação, toda a metodologia do IBGE. 6,1 milhões de domicílios vazios. Fora os edifícios vazios, que, por exemplo, os grandes centros urbanos têm muito, que não são domicílios. Então, só para a gente ver que nós não temos um problema de falta de moradia, nós temos um problema de má distribuição das moradias, porque tem muitas pessoas que deixam fechado por desinteresse, sem nenhuma função social, como os prédios. outra coisa, os gestores públicos não atendem, não realizam, não investem e também não são responsabilizados nem penalizados com improbidade administrativa. Algumas situações, se ela é uma questão essencial e determinante, como que a gente poderia fazer isso? E a dificuldade de aplicar os instrumentos do estatuto na cidade, porque a gente vê que a expansão urbana, apesar dos planos diretores ser obrigatórios, os municípios terem, e mesmo a demarcação de ZEIS, para poder se garantir áreas para produção de habitação de interesse social, não se consegue na hora de emplacar, se consegue no máximo colocar. Agora mesmo em São Paulo, a gente vê que estão tentando mudar a ZEIS, conseguiu-se marcar muita ZEIS, teve uma proposta de lei do Executivo para dar outro entendimento na ZEIS. Então, esse é um desafio. A gente tem a legislação, o que a gente pode fazer utilizando da legislação? Porque, se pelo menos você tem um marco legal, você tem onde pegar. E também para a gente ver que em muitos lugares o problema de habitação se teve um enfrentamento melhor sucedido. Por exemplo, na Europa, quase todos os países, a gente também vendo se enfrentou e tanto que garantiu que não se tivesse tanto problema grave da moradia. Primeiro que, como que segurou? A partir, principalmente, de 930, a França é um dos exemplos, mas Inglaterra, Holanda, Bélgica, todos os países, Itália, da Europa, Áustria, e os outros países, mesmo os Estados Unidos, Japão, também tem muito... O Estado assume habitação, previdência, educação, saúde, transporte, lógico, é no Estado do bem-estar social, primeiro, no sentido de garantir a reprodução da força de trabalho. Então, é um olhar diferente, que aí não é só na lógica social, não. Para você garantir a reprodução da força de trabalho, você tem que dar boas condições de moradia. Pesquisando, você vê muitas coisas. Você tem que dar uma boa moradia para ele poder ter condições de reproduzir a força de trabalho. Não como exército de reserva. É, da casa. E que assegurava duas coisas que eles tinham base também no sentido da economia. Que você, a pessoa tendo uma boa moradia, ela, não gastando muito, ela ia ter mais tempo para descansar, ela poderia ter mais acesso à saúde. Então, a moradia como estruturante para a reprodução da força do trabalho, olhando no sentido do capitalismo. E melhorava a capacidade de consumo. Se a pessoa gastasse muito com a moradia, ela não ia consumir, diminuiria a capacidade de consumo. E aí também você não ia fortalecer o desenvolvimento econômico. Então, na perspectiva da economia. Agora, tem uma outra perspectiva que é a moradia como um direito social, como um serviço público. E aí muda a lógica. Se é um serviço público, é como um serviço da saúde, educação, tem que ter perenidade, você tem que partir das necessidades, e até hoje, apesar de se dizer, é outro entendimento. E dentro disso daí, para você garantir que ela seja um serviço público, se tem enfrentamento, até hoje mesmo, saiu outro dia, acho que foi na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, dos imóveis, estava vazio, de transformar em habitação de interesse social. Nova Iorque agora parece que fez grande quantidade. e sobre a questão da especulação na locação ali. E o que eles fizeram? A primeira coisa, em 1930, é desvincular do direito à moradia do direito à propriedade. Porque são dois direitos essenciais. Essenciais não, é importante, que está na Constituição. Mas o direito à moradia é um direito essencial. Então, a primeira coisa, você realiza o direito da moradia, e depois, quem puder, pode ter o direito à propriedade. Mas a primeira coisa é morar bem, morar com dignidade. Isso é que eles tratam de passarem a se enxergar. E, a partir disso, daí se construiu parques públicos, onde as pessoas, aí não só a população mais pobre, os migrantes que iam chegando, depois da pós-guerra, foi assegurado que ninguém ficasse sem moradia. Para você garantir toda a reconstrução dos países também, e também para não expandir toda a situação da desestruturação das famílias aí. Mas um dos passos foi a desvinculação. E o que quer dizer isso? A produção do Estado, o Estado como proprietário, então, a moradia deixa de ser uma mercadoria também para o mercado imobiliário. É lógico, você usa do mercado imobiliário para produzir, mas quem é proprietário continua sendo o Estado. e o acesso é através da locação com valores bastante subsidiados. Então, você garante através do Estado o acesso à moradia. E só para ver mesmo, na França ainda são 4 milhões de moradia dessa forma. Na Inglaterra, que teve todo o período do Tutatia, tentou desfazer disso daí, vender, mas continua com 3,8 milhões de moradia. Na Itália são milhões, nos países baixos, 1,8 milhões. Então, é uma quantidade grande nesses países que, inclusive, ajuda a equilibrar o mercado. Então, só para dizer assim, que teve algumas estratégias para você enfrentar e garantir que ninguém ficasse sem moradia. Isso era só para a gente olhar que foi possível em alguns lugares. Quando a gente fala em direito à moradia para a população em situação de rua, porque falar a população em situação de rua para cada cabeça vem uma realidade, porque é muito heterogênea essa realidade aí. Então, você tem, desde a pessoa crônica que está caído na rua, que tem até dificuldade de levantar, passa o dia inteiro ali numa situação crônica, tem pessoas que vivem da rua, tem gente que está chegando ali, ontem no levantamento, tinha 28%, que tinha seis meses. Então, é bastante heterogênea a realidade da rua e como que a gente começa a pensar moradia aí? Outra coisa importante também é a questão também da grande quantidade de pessoas que tiveram já carteira registrada e que continuam trabalhando e tendo rendimento na rua. Que também, quando você está pensando em moradia, é importante estar pensando isso. Fora de ver, eu lembro do menino, o João Ligeiro, estudava no meio da rua, morando na rua, ainda ia na escola. É lógico que... E fazendo lição no chão, assim, na avenida. tem várias questões que leva na rua, mas a gente, olhando a situação, que é um público bastante heterogêneo, e como que a gente começa a discutir a moradia para um grupo heterogêneo? E moradia, ao mesmo tempo, é um direito universal, um direito essencial de todos. A gente não está dizendo esse tem mais direito, esse está mais sujo, esse é mais limpo. Então, quando a gente está discutindo o direito, todos têm direito à moradia. Então, o grande desafio... Aí, é lógico, de uma forma bastante simplista, não é nenhuma classificação, é que tem pessoas que estão chegando, ficando na rua, só para a gente pensar um pouco como exercício, pessoas que estão vivendo na rua e se mantêm, organizam a sua sobrevivência já há mais tempo na rua, e tem as pessoas que a gente poderia dizer que estão crônicas na rua. A moradia, como um direito constitucional de todos os brasileiros, significa que todos têm direito. Não dá para a gente falar não vai ter mais direito, esse que está melhorzinho. Então, acho que o primeiro desafio é a gente conseguir fazer um exercício que significaria moradia para cada um deles aí. Então, o desafio é a gente ver o que significa esse direito à moradia frente a essa realidade heterogênea. Portanto, quando falamos em moradia para a população de rua, devemos estar prevendo diferentes modalidades. O sentido da moradia tem outro conceito do que está estabelecido nas instituições públicas de habitação, principalmente aí. Então, a gente tem que começar a fazer se é um direito e como que a gente teria que ser... Ao mesmo tempo, o que a gente... Isso é mais para reforçar o que eu já falei, mas é que há diferentes serviços e acolhimentos necessários para situações emergenciais e transitórias, todos esses serviços e acolhimento, mas ela não pode ser confundida com a questão do direito à moradia. É muito comum o gestor público dizer agora nós temos acolhimento suficiente. Muitas vezes, esses acolhimentos é um exercício quase de manter a pessoa na rua. Ela vai transformando, muita gente que já viveu, ela vai transformando em pessoa em situação de rua, que era uma situação emergencial, às vezes, famílias foram despejadas, vai ficando. Então, ela não pode ser tida como moradia, porque esse é um risco. Tem muitos gestores na pesquisa mesmo que dizem que 9 mil já estão atendidos, só falta mais 6 mil. Não, não é isso. Isso não é atendimento, isso é manter a situação de rua. Tem experiências em república que são interessantes em algumas situações, mas não é moradia. Experiência de hotéis na gestão. Trabalhei na prefeitura em 2001, 2004, na Secretaria de Habitação. Se teve experiência de alugar hotel, alugar imóvel para a população em situação de rua. A gente fez vários acompanhamentos. E mesmo, por exemplo, tem uma experiência em São Paulo que se chama Autonomia em Foco. É das pessoas que estavam na rua, estão morando todos num prédio. A única coisa é que não tem autonomia, porque a estrutura da entidade que está acompanhando é quase o mesmo número. É ficha, é cadastro, para entrar, para sair, só que entra a família. Talvez, Valtoy, tem experiência, começa a avançar. Mesmo a experiência da Luz, lá em São Paulo. Eu não gosto desse termo, Cracolândia, porque, para mim, isso já está classificando as pessoas. Mas, chama de Cracolândia, que você entra de uma outra forma, não é com repressão policial, mas você entra com alguns atendimentos, inclusive, das pessoas ficarem atendidas num espaço que não é moradia, mas, assim, você entra de uma outra forma. Todos esses trabalhos, outras experiências são importantes, mas é só para diferenciar que, quando a gente diz moradia, tem que assegurar autonomia no processo. É lógico, conforme cada realidade. Então, e também mudar essa concepção, principalmente, se a gente está pensando em moradia em população em situação de rua, não é simplesmente fazer conquistar a chave, entregou a chave, que isso pode dar um, com certeza, dar um resultado errado. e outra questão, pensar em moradia em população de rua, não pode estar vinculado à renda. Fora o Minha Casa Minha Vida, sempre os financiamentos tiveram vinculado à renda. É lógico, está vinculado à renda, os mais pobres nunca tiveram acesso, não é à toa que o déficit habitacional concentra na população mais pobre. Não pode ser esse acesso. Aí é uma opinião pessoal, lógico, não estou dizendo que é geral, mas pensar em uma política, ela não pode também estar vinculada na propriedade. Se a pessoa está sem renda, como você está querendo discutir a propriedade? Ou tem baixíssima renda? Pelo menos, uma primeira etapa, eu acho que é essencial que pense em políticas que não tenham, não sejam totalmente vinculadas à propriedade. Que a da propriedade seja uma alternativa, mas não necessária. E o essencial é o entendimento da moradia como um serviço público de inserção social. E um pouco até que na cartilha da Pastoral Nacional, que também está com uma campanha sobre a moradia, um conceito que foi construído aqui também, é lógico, qualquer entendimento sempre é para ser qualificado, mas a moradia digna para a população em situação de rua vai além da simples entrega do imóvel. deve ser um lugar de convivência e de construção das relações sociais. Deve ser um serviço público multissetorial de inclusão articulado com o acompanhamento social e vinculado a outras políticas, tais como geração de renda, saúde e educação. E não se deve formar gueto ou isolamento da população em situação de rua, porque esse isolamento também você muitas vezes ajuda a estigmatizar em vez de enfrentar o problema. e uma das questões essenciais, aí talvez uma das discussões, um questionamento do Minha Casa Minha Vida, é a questão da localização da moradia em áreas que têm infraestrutura. Porque quando você simplesmente atende onde não tem infraestrutura, você está colocando já a pessoa com um risco que ela não vai manter lá, porque ela não tem como sobreviver. e se ela tiver que voltar para a rua para ficar sobrevivendo, a rua vai acabar sendo o lugar dela. E essa questão da localização, eu participei principalmente na década de 80, enquanto você ia na gestão pública, falava, toda a discussão, a gente, depois de muitas análises da insustentabilidade de uma cidade como São Paulo, a questão da periferização da pobreza, lugar do pobre na periferia, e a questão da mobilidade, que estava cada vez muito mais difícil, foi a discussão do direito a morar no centro. Até o centro Gaspar Garcia nasce um pouco dentro dessa discussão. E aí, quando você falava para os gestores públicos, era questão de ridículo, isso é impossível, o custo da terra é muito caro, é impossível produzir moradia nas regiões centrais. E, depois de alguns estudos, também experiência, isso quase que é um mito. Tem duas partes aí. Primeiro, que, assim, se você calcular o custo de você levar infraestrutura na periferia distante, a água, a luz, todo o que o serviço público utiliza, asfalto, na hora que você soma o custo, não é diferente daquilo que está um pouco mais, é que está agregado o valor. Lógico, quando você fala nas instituições públicas, pelo funcionamento fragmentado e a forma que é o orçamento, a habitação tem X para produzir 10 mil moradia. Não está dizendo aonde. Assistência tem X para fazer tantos atendimentos. Educação, X. E aí, cada um quer saber. A habitação não quer saber onde que ela fez, porque todos são orçamentos, às vezes, da própria prefeitura, do Estado, dos órgãos públicos. Na somatória, então, não é diferente, mas essa fragmentação se faz isso. Agora, só que, aos poucos, foi dimensificando. A primeira experiência foi na gestão da Luísa Herondinas, conseguiu fazer onde era o cortiço. Hoje, em São Paulo, é lógico que tem, não se pode deixar de colocar, a partir de 1997, principalmente, a gente tem apoiado os movimentos, mas começou-se também a ocupação, porque, ao mesmo tempo, do lado, você mora aqui, pagando hoje, R$ 800 em um quartinho, do lado, um prédio de 20 andares abandonado, aí outro abandonado, e aí, quando se começa a organizar os movimentos de moradia no centro da cidade de São Paulo, é muito, que precisava, pelo menos, denunciar como que eu estou sendo despejado, porque eu não consigo pagar esse aluguel, e do lado, e quando começam a discutir a função social, que na época não tinha, mas, então, começam-se as ocupações. Isso gera uma pressão social muito grande. E, só para dizer que é viável, em São Paulo, tem pelo menos 6 mil moradia na região central, desses anos para cá. Então, o que parecer impossível, hoje não é impossível. E hoje, não tem um gestor público que não fala da localização. E, pensando em população em situação de rua, é preciso ter a questão da localização. E, se você pensar que vai ser propriedade pública, nenhum órgão público faria um imóvel para manter a propriedade dela, se pensar nessa lógica da alocação social, por exemplo, numa periferia da periferia, até porque ela precisa manter, e ela não teria. Então, também ajudaria a gente a estar discutindo. Outra coisa importante, as experiências que a gente já acompanhou, que tem que ser empreendimentos de pequeno porte. Empreendimentos de grande porte, não só com a população, mas com a população vulnerável, é muito mais difícil a gestão. Então, é importante a questão. E, também, como você inserir a população em situação de ruas, junto com outros segmentos sociais. agora, olhando um pouco o programa Minha Casa, Minha Vida, porque a gente está falando de habitação, e toda hora, o que a gente tem hoje é o programa Minha Casa, Minha Vida. Então, como que a gente poderia pensar de forma mais próxima? Até, o que eu sinto mais pena é que não tem ninguém do Ministério, porque seria toda essa discussão que a gente está fazendo aqui da cidade para poder estar junto. porque, depois que foi construído o Ministério da Cidade, em 2003, se foi contratada uma equipe coordenada pelo Nabil, se rodaram o Brasil inteiro, construíram a Política Nacional de Habitação. Ficou pronto entre 2009 e pronto, mas foi uma pesquisa onde se levantou quanto que teria que produzir cada ano, quanto cresceria o déficit, qual que é a realidade de cada cidade do interior, como que estaria a demanda, qual é a questão etária para você construir realmente uma política habitacional nacional. Então, o que poderia ser propriedade, o que não, assim, então, se construiu uma política habitacional e aí precisava, no fundo de habitação, o Fundo Nacional de Habitação, que foi uma proposta popular de, na época de 90, mais ou menos, demorou 14 anos para ser aprovada no Congresso, uma emenda de iniciativa popular, se precisava, pelo menos, um bilhão para começar, funcionar e para poder começar a desenvolver os programas de habitação aí. Mas aí, com a crise mundial de 2008, a econômica de 2008, não se tinha uma discussão como conseguir um bilhão, não tinha recursos, não tinha da ONU, quando tem a crise mundial de 2008, com o risco do desemprego, aí, lógico, as grandes construtoras, que o governo federal se articula, pegaram muitas coisas interessantes, algumas coisas discutidas, mas não tinha um bilhão, apareceu no outro dia 37 bilhões para fazer Minha Casa, Minha Vida, e, numa reunião que eu fui no Secov, uma vez que, no Conselho, eu e o Dito questionamos bastante do Secov, porque, eu falava, o Secov, vocês decidem quem são os vereadores, o movimento tem que fazer ocupação para poder pôr em debate o tema. Aí, eles chamaram que o Secov gostaria de mostrar a ação social. Aí, o presidente dizia com orgulho, olha, foi aqui que a ministra da Casa Civil, o presidente Lula, nós assinamos e decidimos Minha Casa, Minha Vida. Então, só para ver a força do setor imobiliário. E, também, é lógico que o programa trouxe algumas coisas importantes aí. E aí, virou o programa Habitação no Brasil é a única coisa. Acabou a política habitacional, tirou o dinheiro do Finis, não se tem dinheiro. E aí, acho que traz algumas coisas importantes que a gente tem que reconhecer primeiro e também, por ser um programa que talvez dali é que a gente tenha que investir para ver como que se produz. Primeiro, é uma produção de larga escala. Você não enfrenta num país continental como o nosso um déficit de quase 6 milhões sem ter um programa de larga escala. Então, isso é importante para poder estar enfrentando. Altíssimo subsídio, que é uma discussão que vinha de muito tempo. Antigamente, se discutia subsídio, não se tinha subsídio para habitação e não tinha dinheiro para habitação. Todos, trabalho, tese, era falta, problema da habitação é falta de dinheiro. Nós não tivemos falta de dinheiro, não teve dinheiro sobrando aí. Mas teve um subsídio altíssimo que é importante, porque senão as pessoas não conseguem acessar também se não tivesse. chegam a ter subsídio até de 90% do Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda. Isso facilita muito. Mantém como propriedade particular, privada, pela forma de onde vem o recurso para o Minha Casa Minha Vida. Você tem que passar propriedade para o beneficiário. Não pode, por exemplo, se você quiser fazer um programa diferente, teria que mudar isso daí. Vem do FARA e do FDS. E tem algumas questões que vão determinando alguns problemas do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Ele tem um valor determinado, o preço final da moradia, com algumas variações entre as grandes metrópoles e as cidades médias, pequenas e metrópoles. Rio de Janeiro, São Paulo, algumas metrópoles têm um valor um pouquinho maior. O que isso daí acabou gerando alguns problemas aí? Como, na verdade, o valor final é fixo, o preço do material de construção é mais ou menos comum e quem executa, apesar da gestão do Ministério da Cidade, operacionalização da Caixa Econômica, quem executa mesmo, de fato, produz a moradia são as construtoras. Por isso, a alegria deles, o Secov dizer com orgulho que foi lá que deram a canetada final, ou fecharam o encaminhamento. Como, na verdade, o material é mais ou menos fixo, aí aonde que eles ganham? No valor da terra. E aonde a terra é barata, aonde não tem cidade, aonde não tem infraestrutura. Então, esse tem sido um problema, um dos problemas do Minha Casa Minha Vida. Com, lógico, algumas experiências, também interessante, mas grande parte tem sido produzida onde não tem infraestrutura. Em regiões longe, em Londrina, que é do Paraná, tem produzido um conjunto muito grande, acho que 5 mil unidades, onde não tem cidade. Em Campinas, eu acompanhei no Jardim Bassoli duas mil e quatrocentas famílias, se eu não me engano, totalmente fora. Lá em Campinas, uma mãe me dizia assim, me tiraram, porque dizia que onde eu morava tinha risca. ela morava na região central ali, não lembro o nome do bairro ali. Provavelmente, nem sei se era risco, mas tiraram, porque diz que eu estava em uma área de risco. Ela falou, e aqui, agora eu sei o que é risco, eu perdi dois filhos para o tráfico, porque totalmente abandonado. Ela falou, me tiraram de um lugar que disseram que eu estava vivendo em risco, morava muitos anos. Então, quando não tem, você coloca isolado, você traz outros riscos sociais. Então, isso tem sido um problema, como o preço é pré-estabelecido, tem que fechar a conta e aí vai para fechar a conta e ter um lucro maior aí. As demandas são com a prefeitura e os governos estaduais. Agora, na verdade, como tem muito dinheiro, muitos estados e municípios tinham programas habitacionais. Na hora que apareceu Minha Casa Minha Vida com um grande recurso, isso praticamente, eu tenho quase certeza absoluta, que não tem mais nenhum programa habitacional municipal. O município de São Paulo sempre teve programa habitacional, a Companhia do Estado sempre teve, em outros estados também. Todos passaram a compor parte para Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, em São Paulo, às vezes, a Prefeitura dá terra para poder viabilizar, o CDHU dá 20 mil, quer dizer, tem um exercício, mas transformou quase que um lugar de onde você busca recursos. E como as construtoras procuram o terreno, depois apresentam e aprovam, muitas vezes em cidades que não têm déficit habitacional, estão produzindo. Porque a construtora achou um terreno barato, fechou a conta, e é lógico, depois a Prefeitura diz que tem tanto, então tem cidades que a inscrição é maior do que o déficit que tem na cidade aí. Então, esse mecanismo tem sido um pouco perverso nesse sentido. É lógico que também, quando você fala de um programa dessa dimensão, tem produção também interessante, em alguns locos, mesmo de reforma de prédio, no centro da cidade de São Paulo. Mas, de forma geral, esse tem sido um risco. E, muitas vezes, as pessoas que estão sendo atendidas vão para a região longe. E agora vai iniciar ainda o Minha Casa Minha Vida 3, que também tem uma dimensão, parece que tem um corte de quase 40%, mas, mesmo assim, tem uma dimensão, eu acho que é o momento de a gente estar pensando assim. Outra questão dos conjuntos habitacionais, você fala, mas o pessoal já não... Tem uma entidade. Então, ah, tem uma entidade, eu pus ali, esqueci de falar. E tem o Minha Casa Minha Vida Entidades. O que é isso? Quando saiu o programa Minha Casa Minha Vida, os movimentos sociais que trabalharam tanto para fazer a política habitacional e também que gestaram, iniciaram a cidade, tudo isso que tem uma força, questionaram que todo recurso iria para as empresas de construção civil produzir a moradia. Aí se construiu com quase que 5% do total dos recursos vai para o programa que se chama Minha Casa Minha Vida. aí é quando um movimento organizado em forma de associação que atua na área de moradia, ela faz o que a construtora faz, ela arruma um terreno, faz o projeto e ela é quem seleciona a demanda. Então, ela faz toda a gestão. Na verdade, ela substitui o que uma empresa de construção civil faz. Só que a demanda não é mais responsabilidade da prefeitura, mas daquela associação ou movimento. Isso tem 5% do total dos recursos da Minha Casa Minha Vida. O pessoal tem mostrado, tem produzido moradia com áreas maiores e com condições melhores. Tem mostrado que sem você ter lucro, você consegue transformar aquele lucro em melhoria da habitação. Mas é 5% do total dos recursos da Minha Casa Minha Vida. muitas associações têm conseguido pelo menos atender a sua demanda. Então, Minha Casa Minha Vida é esse daí. Que uma organização de um grupo, ela produz a moradia, ela arruma o terreno, ela depois faz o projeto, aprova na prefeitura, aprova na Caixa Econômica e aí pode contratar uma empresa. Que hoje em dia não se faz mais mutirão, mas pode contratar uma empresa, mas toda sob a gestão de uma associação. Acho que não vai demorar muito, eu acho que aí abre, só porque... Eu acho que uma das coisas, assim, aí você fala... É, não, não tem muita coisa. Aí uma outra coisa, assim, você fala, amor, mas com tanta gente que estudou, viu que os grandes conjuntos habitacionais criaram tanto problema, mas se tem, assim, que uma das primeiras coisas era que poderia só construir 200 unidades, para não fazer grandes conjuntos. Só que as construtoras descobriram o meio, faz um loteamento com 200, outro 200 do lado, outro 200, aí do lado, do lado, então conseguiram burlar toda essa lógica aí. Pois conseguiu. Então, aí... E aí faz... Como que chega a 5 mil? Como uma... O Ministério da Cidade aprovou a Caixa Econômica? Não, não aprovou 5 mil. Aprovou várias, mas só que uma estava do lado da outra. Ninguém disse que você não pode ter duas obras uma do lado da outra. Então, aí... E outro problema tem sido a segregação dos pobres na distante periferia e não é possível a locação social, pelo menos, a forma do recurso que está entrando, não que tudo se pode mudar. Agora, pode ser uma alternativa para a população em situação de rua, atendimentos pontuais também, tem alguns lugares que têm tido atendimento, algumas cidades, pelo menos que eu sei, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, alguns outros aí. mas tem sido ainda pontual, não é um programa de atendimento para a população em situação de rua. Eu queria rapidamente só falar um pouco da experiência que eu acompanhei desde a elaboração na Secretaria de Habitação e também que Capengano ainda se mantém na cidade de São Paulo, que é o programa de locação social, que é uma experiência para a população em situação vulnerável. A gente, na época, a gente esteve nos países da Europa para conhecer um pouco como que era para poder trazer e a experimentar. É um parque público hoje de habitação que deve ser... Já tem seis... Foi quase praticamente produzida na gestão da Marta Suplicy. E o acesso é para locação. A demanda, quem que deve ser na locação social, na resolução? População em situação de rua, idosos, deficientes, pessoas, famílias provenientes de áreas de risco. Até três salários mínimos ou renda per capita de um salário mínimo. E quanto que a pessoa pagaria de 10% a 15% da renda? Se ela ganha 100, ela pagaria 10 reais. Se ela ganha mil, paga 100 reais. E, dependendo da renda maior, isso tem um escalonamento até 15%. Hoje, tem gente que paga 100, centipoucos. Então, na verdade, é um parque público que pertence à Companhia de Habitação da cidade de São Paulo, a Coab, com a gestão da Secretaria de Habitação. Então, o gato virou locação social, o larias, as druba de nascimento, são vários prédios reformados aí. São vários lugares. E tem o último, foi a Vila dos Artistas. Então, nós tivemos grande problema, porque aí é outra questão. Se a gente fala da dificuldade, da intersetorialidade, é a continuidade de uma gestão para outra. Quando saiu uma gestão, entrou uma outra gestão adversária, a primeira coisa foi poder acabar com o programa. E teve um abandono. Eu lembro de uma superintendente, logo no início, não, isso não tem que continuar desse jeito aí, isso vai virar bagunça, aquelas coisas assim. E a gente conseguiu, via Ministério Público, como que era o nome dele, não lembro quem estava. Eitas, ali o pessoal de exigir que a prefeitura tinha que fazer acompanhamento social, porque na resolução está previsto acompanhamento social, inserção na questão da renda e trabalho. É lógico que é uma coisa bastante difícil ainda, como cultura também. Eu lembro que a gente foi, era um pré-conselho de habitação, fui explicar o que era alocação social. Eu lembro de uma liderança da periferia, dizia, eu participei da eleição, elegi a prefeita, não para pagar aluguel, era para ter minha moradia. Se fosse para pagar aluguel, não precisava fazer campanha. Gente! Mas, não, só estou dizendo que a gente ainda tem toda uma questão da... Patrimonialista. É, patrimonialista, tudo isso que é natural. E também é lógico, a gente tem toda a questão da pauta da seguridade. Mas, com os movimentos que estão no centro, a gente tinha discutido bastante do centro da cidade, porque é um programa principalmente para áreas com infraestrutura. E eles viam que as pessoas entravam pagando aluguel nos pequenos cômodos, nos cortiços, e falavam que era para um pouco tempo, estava 20 anos. Se ela passasse 20 anos pagando um aluguel bem barato, ela teria já comprado a casa dela, ela poderia retornar ao estudo. Só para ver, assim, num lugar, a diferença de pagar um aluguel caro e um aluguel baixo, na Vilinha, 25 de Janeiro, a Cristina acompanhou lá, que era no Terreno da Cúria. a gente conseguiu desapropriar isso no final dos anos 80. Apropriar a Cúria? Não, é. Depois comprou, quando era um dinheiro. Coisa boa. Olha, é assim, olha, eu fiz uma pesquisa quando eles entraram, depois de alguns anos, e quando a habitação estava construída. Num período, primeiro, assim, as famílias não eram nuclear. Tinha sempre pai, mãe, um cunhado que morava no quartinho. Então, só para ver o que significava em 10 metros por ano. Na hora que passaram a pagar um aluguel barato, todas as famílias passaram a ser nuclear. Não tinha ninguém que precisava de convivente para complementar. Então, o ambiente melhora. Depois de alguns anos, isso já faz alguns anos que eu fui, tinha vários pais que voltaram a estudar, e a geração jovem, todos quase estão indo para a universidade. Então, na hora que estruturou a questão da habitação, e você deixou de ter aquele gasto excessivo com a habitação, deu uma melhorada. Pode dizer, comprou carro, comprou, tudo isso faz parte. Nós estamos em uma sociedade que logo começa a olhar. Alguns passaram a pagar convênio, outros tudo isso. Mas a educação elevou-se de uma forma vertigiosa, na hora que teve uma estabilidade na moradia. Então, a locação social foi isso daí. A produção, o parque é público e se aluga em valor que a pessoa possa pagar. Deve ter um trabalho social, acompanhado da saúde, de trabalho e assistência social. Só que essa intersetorialidade não existiu. Quando muda de gestão, também, aí o outro quer mudar, também já quer fazer diferente, parece cada vez mais. Então, teve uma dificuldade que ficou parada. Nessa nova gestão, também não tinha muito esse espírito. Fizeram um para artistas idosos, que continuam. Então, fazendo um que possivelmente vai ser nas trubas do nascimento, atrás do Ministério Público. Pelo menos, eu fui chamar mais de uma vez para discutir a locação social, que deve ser para a população em situação de rua. Um prédio para trinta e poucas apartamentos ali. Então, é uma experiência que poderia ser muito mais exitosa, ter uma avaliação melhor, se tivesse essa articulação aí. Aí, há uns prédios, só para ver, o gato. O gato ainda teve um problema, que era uma favela, e o pessoal foi informado nas vésperas de que seria locação social. Isso, e também muita gente. Então, também teve problema. Aquele que tem vidro ali é o que estaria, vai ser terminado. Esse pedro de vidro da chuva fica para o motorista. Então, ali que deve ser para a população em situação de rua. Que coincidência. Ali, olha, ali era um hotel, que também foi comprado esse hotel e feito locação social. Agora, a locação social atendeu algumas pessoas em situação de rua. Por exemplo, no gato atendeu alguns idosos que estavam em situação de rua. E no olarias, o pessoal que saiu dos viadutos foi para os prédios e depois, quando saiu, a locação social. Só para ver que tem uma pessoa da rua que morava no viaduto Antártica, encontrei outro dia, ela está fazendo direito. Depois de 10 anos. E também uma moça que morou no Alcântara Machado, passou em um concurso público. Estou dizendo, quando você estrutura, mora ali. E teve outros problemas. O tráfico entrou na olarias, teve todo problema que tem em todo lugar também. Algumas famílias perderam os filhos. Mas estou dizendo que tem muitos resultados exitosos. A gente fez uma pesquisa também, tem outros resultados da questão da locação social. Então, é um desafio que poderia ter avançado muito mais essas experiências. Hoje, 900 pessoas moram nesse... E tem situações também que venderam. Gente que, apesar de ser aluguel, é aí porque não tem um controle público. Então, essa questão de articulação, a gente tanto fala intersetorialidade, gestão. Por quê? Porque a estrutura do poder público é muito de entregar a chave. Aqui, eu não conheço, eu só ouvi falar, nos Estados Unidos, no Canadá, tem atendimento para a população de rua que vai direto para os apartamentos, casa, depois tem um pessoal que vai fazer um trabalho de saúde diretamente. Eu só vi o pessoal apresentando, não vou entrar para falar. alguma coisa para a gente discutir aqui, aprofundar junto, porque eu acho que o nosso desafio é aqui um pouco buscar caminhos juntos. Que, se a gente conseguisse um percentual no Minha Casa Minha Vida, um percentual algum, nessa grande produção que vai ter mesmo Minha Casa Minha Vida 3, que se assegurasse que a parte da população teria condições de ter acesso direto. então poderia ter. Outra coisa é discutir com o Ministério da Cidade o Minha Casa Minha Vida como moradia social, sem ter vinculação com propriedade ou tipo locação social, alguma coisa nesse sentido para a população vulnerável. É lógico, sempre a gestão tem que ficar com o gestor local. Nas experiências internacionais, é responsabilidade, mas aí tem algumas entidades que têm experiência nessa área de gestão. por exemplo, a França, o Pactahim é uma entidade com grande experiência de fazer gestão, porque o poder público tem que fazer uma gestão e acompanhamento de toda a parte social, de saúde, educação, trabalho e assistência social. Então, se não era, talvez, negociar com, ter algumas produções de moradia social no Minha Casa Minha Vida e talvez outra forma de acesso. Porque, mesmo com acesso, quando falamos em uma boa localização, desculpe falar muito de São Paulo, porque é minha referência, mas sei que aqui tem gente do Brasil inteiro, às vezes até incomoda, quando o pessoal de São Paulo fica falando de São Paulo. eu sei que... Mas, assim, uma kitnet no centro de São Paulo, na hora que ficar pronto, pode ser mesmo feito pela Minha Casa Minha Vida, vai para 250 mil. É impossível uma pessoa conseguir manter, ela não vai ter segurança na posse, ganhando um salário mínimo com um imóvel que vale 250 mil na propriedade privada. Eu acho que, você quer garantir uma boa localização, você tem... Porque propriedade não é garantia na posse. Então, isso daí também a gente teria que ver um jeito para garantir. E a pessoa pode morar pagando barato, ela pode fazer poupança e aí ela acessar para ela comprar. Mas você teria que ter um parque público onde, conforme as pessoas precisam, em uma boa localização. Então, por isso que eu defendo, insisto, acho que essa forma de acesso, na minha experiência, poderia ser melhor e mais seguro. Outra coisa é que os municípios, o Estado também pode produzir. programas da forma que ela quer, independente do Minha Casa e Minha Vida. Porque todos os estados tinham orçamento para habitação. Cidades grandes também sempre tiveram. Agora, todo mundo acabou o orçamento. Só é pegar Minha Casa e Minha Vida. E a questão de outras alternativas mais criativas, com situações específicas também. Que hoje mesmo, a Cristina, algumas pessoas lembraram da experiência de Teófalo Tônio, outras experiências, que onde você articulasse, primeiro na perspectiva da habitação, mas com saúde, trabalho, assistência, você daria um tripeque onde você começaria em pequenas moradias, mas você pudesse estar fazendo experiência onde pudesse responder a essa realidade. Outra questão aí é a questão dos imóveis abandonados. A gente sabe, por exemplo, nas grandes cidades, talvez não só grandes cidades, mas pequenas cidades tem muitos imóveis abandonados. E tem que estar discutindo a questão da função social, a utilização desses imóveis para habitação de interesse social. A partir dos movimentos, acho que mais de 15 imóveis abandonados em São Paulo transformaram em habitação. Tem algumas que estão em habitação, mas como ocupação, mas organizado, que a Caixa Econômica comprou, a Prefeitura comprou, o Governo do Estado comprou e puderam produzir e fazer adequação. Ainda a nossa indústria da construção civil não gosta disso daí. Todo mundo só sabe arrasar a terra e construir. Mas a experiência nos outros países é que a indústria da reforma é maior, muitas vezes, que a produção. Mas é importante porque esses imóveis vazios, sem função social, vazio, às vezes, 20 anos, 30 anos, e o proprietário, deixando para especular, a gente tem acompanhado despejos, às vezes, violentos, há pouco tempo, na São João, outro dia também, na Rua Aurora, em todo lugar, de imóveis, estava há 20 anos, um hotel que a pessoa nunca colocou, 20 anos fechados, sem função, e tem o direito. Tem um prédio na Avenida Prestes Maia, que tem 400 famílias, a pessoa comprou num leilão, nunca pagou IPTU, há mais de 20 anos, tem uma dívida de mais de 5 milhões, e está ocupada, ela entra com a ação, e parece que ela está querendo agora para vender por 14 ou 15 milhões. E teve um funcionário da Coab que tinha ainda avaliado em 40. É lógico que aí, só para ver assim, como pode? A pessoa nunca pagou, comprou num leilão baratíssimo, e ainda quer ganhar dinheiro em cima disso daí, que ela não tem nem, não tem o direito de posse, ela nunca teve a posse. Porque a posse, em si, já seria suficiente para as pessoas serem donas. Então, acho que tem essa questão também de ser uma alternativa. Outra coisa, apoio, como tipo, ajuda de aluguel, até moradia definitiva, também para poder ser um primeiro passo aí também. Na Câmara Federal, aqui, tem um projeto de lei que chama Serviço de Moradia Social, uma proposta de lei também que tem andado pouco, acho que passou em situação de alta vulnerabilidade, principalmente população em situação de rua. É todo um projeto de lei aí também que está parado na Câmara. Aí, acho que é só para mostrar aí para a gente determinar. Vale destacar que não tem um programa mesmo, a absorção de algumas coisas, Minha Casa, Minha Vida, mas todos na habitação, historicamente, pelo menos nesses últimos 30 anos, teve muita pressão social para avançar um pouco. Então, acho que assim, só a população... Tem muita reação com o que tem no Brasil. Não, tem muita reação também. Tem muita reação do capitão. Mas é um movimento da luta por moradia que se mantém viva ainda em todo o Brasil. Acho que é a forma que tem conseguido. A população em situação de rua também nesses últimos anos mobilizaram. Acho que está precisando também a pressão social da população em situação de rua ganhar força nesse sentido, de mostrar que a moradia é uma pauta essencial. É extremamente... O centro da população em situação é moradia. Então, pessoal, foi isso daí, pensando até de ser mais geral. Um pouco obrigado. Bom, inscritos temos o Fernando Suave por hora, Maria da Glória, Cristina, Juliana, eu iria pedir para a Cristina inclusive falar um pouquinho sobre o modelo de Fortaleza. É, que é um modelo diferente. Então, vamos passar para a Cristina antes, inverter essa ordem, para ela falar um pouquinho disso, mostrar o filme, aí a gente segue a sequência dos inscritos. Pode ser? Irmã Cristina, por favor. Beleza? Ah, em Salvador, na minha casa. Na verdade, esse processo da luta pela moradia é um processo que nos atinge há muitos anos que a gente vem debatendo ele. Desde os anos 80, começamos as primeiras experiências lá em São Paulo. Mas, a partir de uma demanda interna da pastoral, do povo da rua, uma demanda interna no sentido de a gente criar uma ação comum, alguma coisa que nos unificasse um pouco, nós escolhemos, aí a pastoral escolheu como tema a questão da habitação para a população de rua. Então, nós estamos lançando e discutindo a questão da habitação. e eu estou passando aqui esse folheto que a gente fez e vou passar um vídeo, um spot, de um minuto só, porque cada minuto é muito caro, para a gente dar uma olhada e depois a gente entra na discussão lá de Fortaleza, sobre tudo. Você certamente não sabe nem sequer imagina como vive uma pessoa que mora na rua. A existência de pessoas vivendo nas ruas é um fenômeno mundial que está presente em todos os continentes. No Brasil, milhares de pessoas vivem nas ruas. Elas permanecem vivendo nas ruas por falta de moradia definitiva. Propor política pública de habitação para a população em situação de rua é dever do Estado. Somente a partir de políticas estruturantes é que conseguiremos superar essa condição. Chega de omissão. Queremos habitação. Venha, participe dessa campanha com a gente. Moradia definitiva para as pessoas que vivem na rua. Uma iniciativa da Pastoral do Povo da Rua. Na verdade, esse debate a gente fez junto com o movimento nacional da população de rua e também o Ministério Público participou lá de Minas Gerais nesse processo. Luiz também, amplamente. E a gente vem fazendo, o Luiz já falou um pouco muito sobre essa questão, a gente vem fazendo muitas experiências em relação à questão de moradia. E, especificamente, no comitê, se criou um GT de moradia, por solicitação, insistência nossa, no comitê, a gente criou esse GT. e nós fizemos um processo de discussão, inclusive fizemos um seminário que foi assumido pela Secretaria, até não tinha recurso, mas o pessoal resolveu ir, participou, gestores de mais de 12 cidades participaram, população de rua, enfim, a gente conseguiu fazer esse GT para discutir essa questão da habitação. E surgiu ali como proposta o pessoal de Fortaleza, a procuradora acompanhando esse processo, surgiu uma proposta concreta, um projeto concreto sobre habitação para a população de rua em Fortaleza. A prefeitura de lá assumiu, liberou um terreno e a Habitafor, que a secretaria é encarregada da questão da habitação, elaborou um projeto para 84, acho que eram 84 unidades. E, na verdade, a gente estava discutindo não a proposta apenas, era no centro da cidade, o terreno é bem central, muito bom, e a gente estava discutindo uma proposta que não era exclusiva para a população de rua, era para público vulnerável. Claro que a população de rua teria sua prioridade, mas era para público vulnerável. E era um pouco nesse modelo que o Luiz estava falando de locação, de locação social, e onde as pessoas poderiam morar em sistema de comodato, rompendo com essa lógica da propriedade, porque tem o perfil da população de rua muito grande. Então, seria para esse público que não almeja ter uma propriedade, mas, na medida que você dá uma possibilidade de ele ter seu cantinho, mesmo que seja pequeno, mas que ele possa abrir a porta, fechar a porta, fazer a comida que ele quer, enfim, que ele tenha a sua autonomia, ele podia ficar ali permanentemente, em sistema de comodato, até que ele morresse, que desse uma estabilidade para ele, porque acho que o Luiz falou muito claro se a questão da estabilidade é fundamental para fazer qualquer projeto de vida, para poder voltar, para poder estudar, para poder trabalhar, para todo esse processo. Bom, nós estamos, o pessoal da prefeitura lá fez esse projeto, esse projeto, havia, olhando para a Denise aqui, tem um parêntese, que é um projeto que teve um problema que não se resolveu muito, mas os dois primeiros anos estaria resolvido porque se contemplava uma equipe social para acompanhamento, mas a gente não havia conseguido definir junto com o MDS como seria o acompanhamento depois sistemático, se seria por parte da prefeitura, enfim, isso não tinha ficado muito resolvido, mas, inicialmente, os dois primeiros anos, estava dentro, o orçamento estava dentro do processo da construção, comportava esse orçamento, que não era grande, era pouco, mas uma equipe técnica que pudesse dar um acompanhamento. Bom, nós tivemos um fracasso ali, porque, na verdade, a gente não conseguiu passar esse projeto. a presidente Dilma, ela considerou que era um projeto que não estava dentro da minha casa, da minha vida, na verdade. E, a partir daí, a gente não conseguiu mais avançar, nós estamos no impasse, porque ainda estamos com medo, o pessoal de Fortaleza, estou até com o próximo, me mandaram todos os documentos de volta aqui, que eles não conseguiram, estão com medo de perder, de que o prefeito vai pedir, é um projeto que, naquela ocasião, era 3 milhões, isso foi em 2013, só 3 milhões, e que poderia se contemplar e fazer uma experiência piloto de 84 habitações. Então, a gente traz essa questão, e, junto com isso, a gente discutiu até a semana passada, também, no GT, lá no comitê, uma proposta, que eu já vou fazer logo aqui para poder avançar, que é a gente propor, dentro do Ministério da Cidade, uma discussão, fazer um GT de habitação específico para a gente discutir todas essas modalidades, porque a gente fez um GT, mas ele estava coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos. O GT, quem tem responsabilidade sobre isso é o Ministério das Cidades. A gente tem que colocar no colo deles esse debate. Inclusive, foram convidados, fui eu, viu, Luiz? O Ministério da Cidade foi convidado para participar hoje dessa mesa. Não foi que a Andrea mandou os nomes, mas não puderam estar. Mas eu acho que há uma distância muito grande nesse processo e que acho que o Ministério da Cidade tem que começar a entender, compreender, discutir, até a gente propor esses modelos, porque, senão, a gente não vai, não vamos sair desse lugar, porque ninguém discute a questão da habitação. E a gente sabe que é fundamental. Nós temos, assim, mais de 500 casos em Belo Horizonte de pessoas que já saíram, que estão em suas casas, mas foi sempre uma luta, muito individualizado, muito pontual. Não se criou uma política. A gente está sentindo que está chegando a hora que não dá mais. Hoje de manhã surgiu de todo lado. Nós temos que ter modelos diferenciados. agora. Também, na semana passada, foi a Juliana que está aqui, que é do Comitê da Secretaria de Direitos Humanos, surgiu também uma proposta assim, a gente talvez não fazer mais nada separado do programa Minha Casa Minha Vida, mas incluir dentro do programa Minha Casa Minha Vida outras modalidades. Nós tivemos, por exemplo, que os extrativistas lá no Pará, eles conseguiram modificar para, depois de muitos anos de debate com o Ministério, mais o estilo de casa, o tipo de casa, o tipo de casa de madeira e com as condições que eles precisavam. E aí eles conseguiram, a Caixa Econômica teve que mudar e está se fazendo esse processo. Então, a gente acha que não é impossível, mas que nós temos que nos juntar para poder realmente avançar nesse debate. avançar nesse debate e na proposta de uma política habitacional diferenciada para... Não é nem política, não é programa, nem ainda. Minha Casa Minha Vida é programa, mas começar a ter programas habitacionais para esse grupo. um pouco disso. Aves? Eligibilidade. Na verdade, eu gostaria... Obrigada. que estão nas ruas, que estão nas cidades e eu estava pensando... E aí eu vi... Um pouco dessas portarias de elegibilidade, que às vezes gostam também de acompanhar um pouco. Lá, gente... Lá no... Agora o modelo do Minha Casa Minha Vida para os índios urbanos... Até pelo... Que tira. Certo, mas isso foi luta com o Ministério da Cidade. Tem que buscar. Lá no Maranhão, a gente tentou falar com o prefeito da capital com a questão das portarias e até realmente voltaram para essa questão da população de rua. E aí a procuradoria do município me colocou lá uma situação que a gente não conseguiu sair. Que é onde a portaria coloca que é possível se eleger população de rua para esses imóveis. Mas a portaria diz assim, do entorno do empreendimento, aí não tive saída. diz lá, do entorno do empreendimento. Como os empreendimentos todos são em locais onde não mora ninguém, não tem ninguém. Então, eu não tinha população de rua no entorno desses empreendimentos. Aí eu não tive como sair disso. Entendeu? Infelizmente, tem no entorno do empreendimento, diz. Entendeu? Isso, do entorno do empreendimento. Pode botar lá, você vai ver. A procuradoria me levantou isso lá e a gente acabou... Eu e o colega, inclusive, o colega também do meio ambiente, que estava junto, o colega da infância. A gente tentou fazer esse movimento, mas isso tem lá, no entorno do empreendimento. E aí, quando vai para locais... Geralmente, lá, os locais foram justamente locais altamente bem distantes do centro urbano, a gente não tinha população no entorno. A outra questão lá que nós estamos também trabalhando é no Parque das Cidades Históricas. São Luís, nós temos um centro quase todo de prédios históricos, grande parte deles abandonados e hoje estão sendo utilizados por essa população. Como São Luís entrou no Parque das Cidades Históricas, todos eles vão ser recuperados e revitalizados. Nós estamos lá nessa luta muito grande para tentar fazer com que essas famílias que já estão nesses imóveis, sejam elas garantidas quando da recuperação a permanência nesses imóveis. Mas é uma luta muito grande em relação a isso. Mas a portaria colocou isso, do entorno do empreendimento. Portaria municipal, não é? Essa lá, quando ela aqui diz população de rua, você pode colocar lá de volta? Ela vincula ao entorno do empreendimento. Agora, só uma coisa também, falando em demanda... Não é aquela que ele colocou lá. Agora, assim, olha, o que acontece? É uma grande parte dos municípios que têm conselho, nos municípios que têm conselho, eles têm também elegido o público prioritário. Aí tem sido o conselho municipal que tem feito a lista da elegibilidade. E aí, talvez, é importante também tentar incidir nesses conselhos de que considerem um percentual da população em situação de rua também. Eu acho que... Porque nos conselhos é que têm fechado quem é o público elegível. Nos conselhos de habitação dos municipais. Eu quero fazer duas perguntas simples. Posso? Duas perguntas simples. Uma é com relação... A gente teve uma experiência lá em Minas Gerais de conseguir uma ação no município de Barão de Cocás para duas... Para um casal que estava na iminência de se tornar pessoa em situação de rua. E a gente conseguiu, com base no direito social à moradia, em possibilidade da reserva do possível e tudo mais, de conseguir uma decisão favorável para esse casal. E, pensando já nos encaminhamentos, eu pensei na possibilidade de colocar um materialzinho, um tutorial, alguma coisa sobre aluguel social no guia, para a gente incluir alguma coisa no guia. Só que eu tenho muitas dúvidas. Uma vez, uma pessoa de movimento social criticou a questão do aluguel social, que não era viável, que é ruim, que inflaciona aluguel e tudo mais. Então, quais seriam as possíveis críticas? Qual é o fato necessário que o aluguel social cabe? A partir da República, onde começa, onde termina o aluguel social, se é importante, se é interessante, se é um tiro no pé. Então, eu queria isso. E outra coisa, se tem alguma experiência na criatividade do dia a dia com relação ao tráfico no Minha Casa Minha Vida, já que não dá para fazer um taque com o tráfico. Como que seria, se existe alguma solução no dia a dia para isso? Juliana? 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 Restritivo. Bom, eu queria começar, eu sou Juliana, sou da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Trabalho exatamente com a população em situação de rua lá na coordenação. Saber qual é o PL do Serviço da Moradia para ver se a gente corre atrás e tenta viabilizar por algum outro canal para ver o que a gente pode fazer. outro ponto, a Cristina traz a questão do GT de habitação e eu entendo que, assim, além da gente pensar no Ministério das Cidades, como eu já falei lá no comitê, eu acho que a gente tem que implicar diretamente também a Casa Civil, porque a Casa Civil tem uma influência direta na construção, nas decisões do Minha Casa Minha Vida, das localizações, enfim, acho que dentro desse GT a gente precisa estar junto com a Casa Civil também. E, por fim, eu estou com alguma dificuldade junto a essa questão da portaria, porque, pelo que a gente tem trabalhado com os municípios e estados, a portaria do Ministério das Cidades que fala sobre Minha Casa Minha Vida, ela fala sobre priorização dos públicos vulneráveis, dentre esses públicos vulneráveis, eles citam pessoas com deficiência retiradas de lugares de risco e população em situação de rua. E ele deixa para o gestor municipal legislar sobre, na portaria, fala assim, conforme construção legislativa do município, uma coisa assim. Então, provavelmente, o que a colega traz, deve ser alguma coisa já em termos de gestão municipal. E aí, quando o senhor fala da questão dos conselhos municipais decidirem conjuntamente, eu acho que já é nessa construção dessa portaria em âmbito municipal. Eu acho que, bom, essa é a minha dúvida. A portaria, Maria da Glória, isso que ela está dizendo. Os adicionais, como o Minha Casa Minha Vida não é específico para a população de rua, nós queríamos que alguns dos impostos destinados para, nos critérios adicionais, nós queríamos que fosse elegir o entorno do empreendimento. Já localizamos lá, pode colocar. Aí, eles fizeram uma análise restritiva da situação para poder negar. para poder negar. Com tudo isso, a gente dialogou... É específico do que, Juliana? Essa é a grande questão. Lê para a gente. Diz aqui o item... É específico de São Paulo, não é a federal. São Paulo, é isso. É. que a gente tem trabalhado... Mas, então, foi isso daí que eles basearam. Até porque a gente tem... O parecer da procuradoria do município... Porque a gente tem trabalhado... Só um pouquinho. Porque a gente tem trabalhado a todo mundo que adere à política, no termo de adesão, todos os municípios e estados que aderem à política nacional para a população de situação de rua, a gente tem trabalhado de que a portaria calça eles na escolha da população de situação de rua como prioridade. Então, por isso que eu estranhei, porque a gente tem usado a portaria como forma de calçar o gestor. Ah, você é o contrário. Diz aqui o item... O colega da infância, do meio ambiente, que encabeçou essa luta lá, a gente não conseguiu. Ninguém está conseguindo ler, não. Está longe demais. Item 4.2.3 diz aqui. O ente público, com a entidade organizadora, poderão, ao estabelecer os critérios adicionais, contemplar critérios de territorialidade ou vulnerabilidade social, priorizando candidatos. O item A diz que habitam ou trabalham próximos à região do empreendimento, de forma a evitar deslocamentos intra-urbanos extensos. Não tem esse alcance, não. ou que se encontrem em situação de rua e recebam acompanhamento sócio-assistencial. Nós temos lá imóveis, hoje, abandonados do Minha Casa Minha Vida, justamente porque feito em local totalmente ermo, sem nenhum serviço, nós temos imóveis, hoje, lá, de oito andares, totalmente, todo, nenhum apartamento, todos desocupados, foram entregues e as pessoas desocuparam, e grande parte dessas pessoas que morreram para as ruas, porque eles não tinham nenhum serviço ao redor, muito distante do mesmo, de qualquer serviço, de qualquer serviço. Eu sei. Primeiro, eu queria saber onde é que está esse projeto, exatamente, no Ministério das Cidades, lá de Fortaleza? Não, esse projeto foi assinado, inclusive, pelo Ministério das Cidades, e ele foi encaminhado, mas foi em 2013, foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento. É na Secretaria de Planejamento? É na Secretaria de Planejamento que está. Foi isso, mesmo que eu tinha me dito. Isso. Aí, eu acho que o problema aí era a gente saber com quem, onde a gente trabalharia para ver se isso andava aí. Ou uma resposta, assim, para não perder, porque eu acho que pelo menos tinha-se pensado em fazer um projeto piloto, pelo menos, e não perder esse terreno, eu acho que... Desde 2013, que está aí. Foi de 2013, é. E tinha como me mandar uma cópia desse projeto? Tinha, Cristina? Sim, tem. A Olinda lá, na Bitaforo, tem, mas a gente tem também. Não, a Bitaforo não. Está certo, a gente tem. A Fernanda. A Fernanda, pode me passar. Está certo, a Fernanda pode passar. Não, nada contra a Bitaforo, só algumas queixas. agora. Doutora Nilce, como a Fernanda está viajando, o senhor volta no final de julho, se a senhora deixar seu e-mail, eu passo para a senhora. Pronto. Porque eu tenho. Está, pronto. Mande. Eu queria, assim, só para pontuar, o que eu entendi, o Minha Casa, acabou-se o programa, o programa não, a política habitacional. Não existe mais. existe o Minha Casa, Minha Vida, que é um programa político de governo. Não é uma política, é um programa. Então, aí está bem explicado a quantidade de problemas que nós temos em todos os estados com o Minha Casa, Minha Vida. De toda sorte, de fraude, de relação das prefeituras que não observam os critérios, de mulher, irmão, de vereador, que está lá na lista dos escolhidos para receber, e por aí vai. O problema do Brasil, e eu estava dizendo para o Paulo e para o Valério que eu estou muito feliz com esse encontro de trabalho, porque as temáticas discutidas aqui não é só para a população de rua, ela converge para uma série de áreas que nós trabalhamos e nos atormenta todo dia na nossa vida diária de Ministério Público. Mas também serve para me angustiar, porque, gente, esse país é um país enorme, rico, ele é rico, mas falta sempre, a gente ouve sempre o discurso, falta recurso, não temos recurso. É o discurso do município, é o discurso do Estado, dos gestores, e o discurso da União também, e por aí vai, e a gente fica no marasmo. Essa história do gestor, aquele discurso que parece bem bonito, da reserva do possível, é muito fácil dizer, eu não posso, porque eu não tenho recurso. Pronto, ninguém questiona. E a gente ainda encontra juiz que diz assim, eu não posso, o juiz não pode entrar na esfera do executivo, porque não pode misturar as instâncias e tal, graças a Deus, a gente está avançando. Mas o Ministério Público avançou muito mais na defesa dos direitos coletivos do que o judiciário. Essa visão, essa perspectiva da proteção da propriedade ainda é muito forte no judiciário. Então, a gente batalha muito para vencer isso na defesa da coletividade. Mas avança, nós estamos avançando. Claro, é uma questão de cidadania, e a sociedade organizada, ela se fortalece. Eu sempre tive, continuo com essa ideia de que a sociedade organizada, empoderada, ela muda o rumo de um país. Agora, a sociedade ignorante, que não sabe o direito que tem, não sabe onde buscar, não sabe onde reclamar, ela é, como é que a gente diz? é não sei o que de manobra. Massa, pronto, é massa de manobra. E é isso, como eu já ouvi hoje aqui, que não quero que as pessoas aprendam. A Lúcia falou, não quero que entendam quais são os direitos que têm, porque vão reclamar. Pronto. O que eu... Eu queria só tirar uma dúvida, Luiz. Na sua proposta de moradia social, ou seja, desvincular a ideia de propriedade, que seja... Daria uma moradia social. Minha dúvida era se isso seria definitivo ou seria só uma coisa provisória até que essa pessoa crescesse, evoluísse, econômica e socialmente, para andar com suas próprias pernas. Porque, quando a gente diz dar moradia, dar uma moradia digna com todos aqueles serviços e estrutura, mas, quando você diz a sua proposta que, ao invés de vincular a propriedade daquele imóvel para a pessoa, daria só o aluguel social. É o lugar, ela tem um lugar para morar, mas não é dela, ela não pode vender, ela não pode negociar. Mas isso seria só uma situação provisória? Eu faço todas as perguntas? É melhor, ele responde, depois tem só mais a luz, ele responde todas. Pronto, aí, deixa eu ver o que é mais, que ainda tem uma, só vai achar, só precisa achar. Sim, na questão de construir os conjuntos habitacionais, as unidades habitacionais, muito distantes do centro, da cidade, onde tem o serviço público, tem toda a estrutura, tem segurança pública, tem escola, tem tudo. Isso também a gente viu quando, agora, na Copa do Mundo, naquelas remoções, que foi um problema muito sério, em muitos lugares, lá em Minas, lá em Belo Horizonte, não foi, Paulo, remoção forçada de muitas famílias, e lá em Fortaleza nós tivemos um embate muito forte, porque o VLT, que terminou não saindo, até hoje não está, parou e agora estão querendo também recomeçar, e está surgindo o problema de novo, porque eram muitas famílias que teriam que ser removidas, e eles ofereceram um preço ridículo, 8 mil reais pelo imóvel, um imóvel que morava até três famílias. Aí, se morava três famílias, filho e neto e tal, aí eles só avaliavam a parte de baixo. Mas, assim, aí evoluiu, ofereceram um preço maior e tudo, mas nós defendíamos que fosse construído habitações no entorno, é isso que a gente tem, no entorno de onde aquelas pessoas moram, que têm sua vida, têm escola para filhos, trabalham, ali onde elas viviam, para adquirir os imóveis. Aí, a Lega encarece, quando tem esses movimentos, essas intervenções, os imóveis encarecem demais e não tinham condição. Então, era um conjunto muito longe, sem estrutura, sem condição, e as famílias se revoltavam e não queriam. E ainda está nesse impasse. Mas essa questão de secretaria de Estado ou município querer sempre levar sempre levar as pessoas mais vulneráveis para tirar, higienizar, tirar daquele local e levar bem longe, sem dar estrutura, isso é uma constante. A gente vê isso no Brasil inteiro. Então, isso só reforça a minha angústia, porque eu vejo que, apesar de todas essas propostas, as boas ideias que muitas pessoas têm nesse país, quando chega lá na ponta para executar, é tudo muito complicado, é como a gente estava falando, na prática, a teoria é outra, está tudo muito bonito no papel, mas, na prática, é um terror. E eu acho que já estou ficando bem idosa mesmo, porque estou ficando muito preocupada com o discurso, com o discurso não, com as informações que a gente está ouvindo aqui, é que eu acho que o Ministério Público não vai ter fôlego para isso, porque a gente vive 24 horas, vai para casa, dorme, acorda pensando no que tem que fazer no dia seguinte e não consegue dar conta, porque é exatamente um projeto maravilhoso, Minha Casa Minha Vida. Ótimo, várias milhares de pessoas iam ter a sua moradia tranquila, mas aí tem a corrupção na escolha das famílias, a corrupção no dinheiro que é transferido, o desvio, a construtora bota o material de terceira classificação lá, que não segura as paredes, racha tudo, as pessoas abandonam porque não criam a estrutura, aí, gente, falta perna para a gente, pelo amor de Deus, falta perna, aí é só um desabafo, viu, Luiz, mas é só um desabafo, porque a gente fica angustiado que não dá conta, não dá conta, gente, é saúde, é educação, é transporte escolar, é tudo uma lástima nesse país, e quando a gente vê aí o dinheiro jorrando pelo ralo em outras áreas, é muito desesperador, mas eu queria parabenizar você e o seu trabalho maravilhoso, eu acho que essa é uma vertente que nós temos sempre que exigir, enquanto Ministério Público, enquanto órgão fiscalizador dessas políticas, porque a dignidade da pessoa, ninguém tem dignidade se não tem um lugar para morar, se não tem um lugar para dormir, se não tem uma cama para se acolher, então é difícil, é muito difícil, mas eu acho que tem uma esperança no fim do turno, quando a gente se reúne aqui para ouvir, para compartilhar as preocupações, as angústias, mas também a esperança de que a gente pode, unindo esforço, a gente pode vencer, mas precisamos também contar com quem está, lá na auditoria e lá nos ministérios, para dar uma força a gente, quando a gente pedir socorro, gente, acuda aqui, porque lá na ponta é uma guerra, é uma guerra, gente, que a gente vive todo dia para poder defender o direito do cidadão e garantir que esses recursos públicos que estão, tão cantados e decantados que sempre são poucos, sempre são insuficientes, mas não faltam recursos para fazer campanha publicitária do governo, não faltam, isso nunca falta, falta para a saúde, falta para a saúde, mas não falta, o governo, o governador, o prefeito, está lá todo dia na televisão fazendo propaganda pessoal, individual, e hoje já estão pensando na eleição do ano que vem, já estão fazendo lá as campanhas, então isso é muito, é uma cultura do Brasil, e não é aqui nesse discurso que a gente vai mudar isso, mas a gente tem que lutar contra isso e fazer com que quem esteja lá na ponta, gerenciando, seja responsabilizado, não podemos deixar, perder a esperança, eu não sou desesperançosa, porque eu sempre fui ministério público e sempre, mesmo no dia que eu tenho uma derrota muito grande em uma ação judicial ou não conseguir fazer uma conciliação, eu vou para casa com vontade assim, hoje eu penduro a chuteira, mas uma noite só me dá uma renovada e no dia seguinte eu vou lá, porque eu penso assim, enquanto eu estiver aqui eu estou incomodando um bocado de gente que está fazendo errado, e é assim que a gente tem que ir, juntando esforço. Só falta a Lúcia, depois o Luiz responde. Bem, eu queria, na realidade, aproveitar e falar uma experiência que nós tivemos lá em Salvador, porque eu não sei se quando vocês forem ver a questão de habitação, alguns gestores vão dizer a vocês o seguinte, não, mas todo mundo pode se inscrever pelo site, só que aí ele entra no sorteio, e aí você encontrar dez moradores de rua no meio de cinco mil, é complicado eles conseguirem a sorte de terem, de serem contemplados no programa Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente luta é justamente para que ele não entre no sorteio e os critérios terminam atrapalhando, essa é a questão. E aí, o que acontece? Lá em Salvador, nós levamos Luiz Corrara lá para fazer uma capacitação com a população em situação de rua, para o pessoal do movimento, e nós saímos bastante fortalecidos. E nós conseguimos, só para poder encurtar, nós conseguimos que mais de 80 pessoas entrassem dentro do Minha Casa Minha Vida sem passar pelo sorteio. Então, receberam seus apartamentos, tudo, e uma das discussões que a gente teve é como é que eles iam, que a gente brincava, como é que vão morar nas casas e vão comer o quê? Os blocos das paredes? Então, foi quando estava acontecendo a construção da Fonte Nova, e aí muitos deles foram trabalhar. Então, eles foram capacitados, tiveram capacitação, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Trabalho, ele possibilitou as capacitações profissionais e eles foram incluídos para poder trabalharem e as mulheres trabalharam no reajunte, os homens foram ser capinteiros, eu sei. Quando eles entraram nas casas, eles estavam, a maior parte deles estavam trabalhando e tinham como sobreviver. E nós ficamos super felizes, inclusive porque nós conseguimos colocar três pessoas que eram ditas que não poderiam estar nelas. Uma tem um pequeno transtorno mental, o outro é antissocial e o outro é acumulador. Mas estão super bem. O acumulador organizou a sua casa tão direitinha. O que é um acumulador? Acumulador é aquele que junta tudo. Tudo que ele vê, ele vai juntando. E, como a gente tinha capacitações com ele, que é um dos critérios nossos, é justamente que ele tem a capacitação durante... Até ele receber o imóvel, ele tem que ir quinzenalmente na reunião do movimento. Então, assinam coisas e a gente vai construindo dessas questões. Então, nós ficamos muito felizes porque a gente pôde ver eles lá morando, todo mundo direitinho, receberam as chaves, se organizaram para poder já ter até o dinheiro separado para poder conseguirem se mudarem. Teve uma experiência que foi muito interessante. Uma senhora que vendia amendoim torrado, ela não tinha dinheiro para fazer a mudança, para levar os mínimos que a careca que ela tinha. E a própria galera fez o mutirão, foi de 50 centavos, 20 centavos, conseguimos 80 reais que entregamos na mão dela. E ela fez, ela chorava, porque ela pôde justamente fazer a mudança. mas o que aconteceu com isso? Quando eles foram morar, eles foram morar num local que não tinha segurança pública, eles foram morar num local que não tinha um posto de saúde, que não tinha uma creche, que não tinha uma... que não tinha nada, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha nada, não tinha nem o ônibus. Mas aí a gente segurando o reggae, a gente olha, gente, pelo menos foi uma conquista, você se mobilize, um monte de movimento para justamente começarem a conquistar. Hoje eles já conseguiram algumas coisas. Por exemplo, já tem uma escola, eles se mobilizaram. Não foi só a população de rua, mas eles estão juntos de vários outros grupos. Mas aí o que acontece? O tráfico entrou e dá um toque de recolher. Ninguém pode entrar, como foi uma questão que o movimento fez. Então, muitas pessoas que vão nos visitar querem ir lá para poder conhecer. Então, a gente tem que ter o horário certo para poderem ir, porque, senão, o tráfico barra. Está fazendo o que aqui? O que é que fez? Eles estão mandando lá. Então, assim, fica muito complicado, porque o pessoal está começando a ficar com medo. Hoje em dia, nós estamos com... E aí mudou a gestão. Agora, nós estamos lá com Antônio Carlos Magalhães Neto. Aí, nós estamos com ele lá. E mudou a gestão, mudou tudo. Nós estamos com 150 pessoas prontas para poder recebê-lo, porque são acompanhadas por assistente social, toda a documentação é organizada. Então, eles estão prontos. Se a Caixa chamar agora, eles estão com a documentação toda ok, toda pronta, participando das reuniões, todo mundo ok, todo mundo direito. Até os casos em que nós tivemos dificuldade no outro, por exemplo, tinha pessoas que estavam viúvas, mas não tinham certidão de óbito. Nós corremos atrás dessas documentações tão legalizadas. Só que agora, para nós conseguirmos que esses 150 entrem, gente, está dando uma canseira que o pessoal já está desistindo. Está desmotivando muito. Então, a portaria que nós temos hoje não contempla mais. já chamamos o diretor da habitação para conversar, já chamamos o conselho das cidades para poder conversar, mas, assim, deem o impedimento. Então, isso faz com que o pessoal fique desmotivado, faz com que o pessoal realmente não consiga. Então, essa mudança de gestão, de aí quem consegue fazer um trabalho direito, o próximo gestor que entra, barra tudo, prejudica lá na ponta. E aí fica meio complicado. Então, eu fico triste porque é uma experiência tão legal que a gente teve lá em Salvador. A gente não está conseguindo dar continuidade, porque são 150 pessoas que sairiam da situação de rua, inclusive mulheres que estão fazendo da vítima da prostituição, e que hoje vão continuar nessa situação por conta de lances burocráticos. Ah, e eu quero fazer um convite a todos vocês. Acontecerá, em outubro, se Deus quiser, na segunda quinzena, o terceiro encontro nacional da população de rua. Nós estaremos querendo trazer para aqui e vamos trazer para Brasília mil pessoas para estarmos durante três dias discutindo políticas da população em situação de rua e vários outros temas. Desde já, eu estou fazendo um convite para todo mundo, mas também pedindo para aqueles que tiverem o movimento instalado nas suas cidades, procurem o pessoal do movimento para poder ajudar eles a poderem virem até aqui. Ônibus, o Ministério da Saúde vai estar providenciando alguns ônibus para algumas das 12 cidades poderem vir, mas, lógico, que, se vocês puderem ajudar, a galera motivar, organizar, e, até se quiser ajudar financeiramente, a gente agradece também. Mas, para poder justamente estar vindo juntamente com o pessoal, que eu acho que vai ser três dias, vai ser aqui em Brasília. Na fé, o Ministério do Desenvolvimento Social vai bancar. Bom, era só a luz que estava escrita, mas aí surgiu a inscrição do Fernando Matos, ele é o último. Então, fala o Fernando e aí o Luiz para a gente encerrar essa etapa. Obrigado, serei breve. É só em relação à portaria 595, do programa Minha Casa Minha Vida, é o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, abriu um período, a possibilidade, abriu uma consulta pública, então, abrindo a possibilidade para a apresentação de sugestões, para a modificação da portaria. Nesse sentido, tomando conhecimento dessa possibilidade, nós organizamos uma reunião pública no Ministério Público do Estado do Paraná, chamando diversos órgãos públicos e a população em situação de rua, o movimento da população em situação de rua, para que a gente pudesse, então, encaminhar sugestões de modificações, de modificação para a portaria 595. Uma das sugestões que nós encaminhamos com esse enfoque de proteção ao direito à moradia da população em situação de rua, foi justamente o estabelecimento, a necessidade de se estabelecer como critério nacional de priorização o fato de ser pessoa em situação de rua. Hoje é um critério adicional, segundo a portaria, inclusive a portaria até restringe mais, não basta ser pessoa em situação de rua, mas tem que ser uma pessoa em situação de rua que receba acompanhamento sócio-assistencial do Distrito Federal, Estados e Municípios, condicionando uma política pública a outra. Então, se a política pública sócio-assistencial não funcionar bem, a população, a pessoa em situação de rua não terá acesso à moradia. se ela não tiver interesse em receber serviços sócio-assistenciais, mas tiver interesse em receber uma moradia, ela também, segundo a própria portaria, segundo até a literalidade da portaria, ela não terá direito. Então, nós fizemos encaminhamento dessas propostas, de supressão dessa exigência de vincular uma política a outra e de transformar de critério adicional para critério nacional de priorização, ser pessoa em situação de rua. Nós, até então, não sabemos ainda, creio que não há uma finalização dos trabalhos, mas, nesse encontro de trabalho, desse encontro de trabalho, talvez a gente possa fazer esse encaminhamento, seja fazendo monitoramento em relação às propostas, seja até fazendo um encaminhamento também, uma proposta deste encontro de trabalho para a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, para que a população em situação de rua saia dessa condição de um critério adicional, inclusive com essa restrição, de estar vinculado a um programa assistencial para um critério nacional de priorização. Então, seria só mesmo para fazer essa proposta. Isso. Quando se fala em locação social, estou dizendo como programa, teria duas, até talvez três modalidades. Estou dizendo uma seria o parque público, a prefeitura ou, sei lá, um órgão público ser proprietário do imóvel mesmo. Então, ele pode alugar a preço que ele quiser. Então, isso tudo é diferente quando ele vende. Vende, ele tem que estar vinculado ao valor do custo, tem outras coisas aí. Agora, tem muita experiência de ajuda de aluguel. isso, a princípio, pelo menos, a gente escreveu, até foi com base de Belo Horizonte, na época, quando eu estava na secretaria, que é uma ajuda, e na Bolsa Aluguel, estava escrito, por exemplo, em São Paulo, até a moradia definitiva. Então, você não ia distribuir na Bolsa Aluguel só para, sem critério, eram aqueles que estariam previstos para a moradia definitiva. Só que aí a prefeitura começou a parar. Foi via uma ação também com o Ministério Público que conseguiu garantir que aqueles que estavam na Bolsa Aluguel, tanto que a prefeitura de São Paulo, acabou com a Bolsa Aluguel, criou outro nome, parceria social, que ela poderia acabar quando ela quisesse, era uma ajuda. Agora, quando é um volume pequeno, começa a aparecer dinheiro, gera uma especulação no aluguel também. Quando você distribui para um grupo, começa muita gente a procurar, porque a oferta e procura gera isso daí. Agora, na Europa, pelo menos eles dizem que onde tem grande número do parque público, aí isso ajudou a baixar na época, no período aí. Agora, pelo menos tem experiência em alguns países da Europa, porque eles também têm um controle no valor do aluguel, conforme a região. Porque, assim, o que o órgão público aluga também imóveis? Inclusive, ele se reforma um prédio e o proprietário, em financiar em 30 meses, o proprietário compromete que dos 30 apartamentos, 10 vai ser para a locação social num valor X. Ele não pode ir aumentando conforme ele quer. Mas isso é lógico, é outra realidade. Então, tem esse risco. Quando começa a se soltar muito a ajuda de aluguel, cria uma especulação. Acho que, quando se fala do tráfego, acho que é uma realidade, onde não tem a presença do Estado, gente, aí a gente sabe que isso acontece em todos os lugares. E essas experiências de localizações muito distantes, às vezes, tem acontecido mesmo. A gente tem visto, no Rio, tem acontecido em São Paulo, em Osasco, há pouco tempo. Também o pessoal foi fazer a pesquisa. Então, isso é uma situação que não tem a presença e a questão do tráfego está disseminada. quando se tem uma organização, quando é um grupo mais organizado, normalmente consegue também ter um controle, mas de forma aleatória e fora de qualquer apoio. Então, tem muitos casos que tem de maior conjunto que o tráfego tomou conta. Eu acho que tem uma questão também de, mesmo nesses, não só da população de rua, mas em situação de população de alta vulnerabilidade, deveria ter um acompanhamento social também, considerando que é uma situação de inclusão e que é uma pressão muito grande. Eu ajudei em uma pesquisa, até o próprio incentivado para várias universidades, entidades, eu participei com o Instituto Polo, por exemplo, na Baixada, no Litoral. Tem lá um conjunto, o pessoal chama Minha Casa, Minha Praia. Por quê? E a gente foi fazendo, avaliando a questão do atraso no condomínio. Aí as pessoas diziam, não, o pessoal de São Paulo nunca atrasa. era um pessoal de classe média popular que começava a oferecer dinheiro para aqueles moradores, a localização era razoavelmente boa, em Itanhaém, e aí repassando, a pessoa tinha ouvido tudo do mangue, com pouco recurso, sem apoio, muitas vezes desempregada, e alguém oferecia 20 mil e ia tornando, então, Minha Casa, Minha Vida foi tornando essa Minha Casa, Minha Vida veraneio. Esse é um risco também. Porque, se não tiver articulado, às vezes, um pouco mais pensado para a população mais vulnerável com outros programas, você expõe esse risco aí que é muito grande. A questão da PL, eu não lembro de cabeça o número, eu tenho, o pessoal sempre me manda, teve até, passou, acho que, na Comissão de Justiça, uma comissão, já tem um parecer, mas depois, para ficar com o seu e-mail, eu posso mandar para o grupo aí, dessa PL aí, que tem alguns parecer, mas é isso. Outra coisa que falaram, eu também acredito que só a sociedade organizada que é capaz de fazer pressão, todos nós, acho que o papel do Ministério Público é essencial, das entidades, quem apoia, mas se não tiver a sociedade, principalmente aqueles que sofrem as violações organizadas, efetivamente, não só as lideranças, mas tem uma base que segura, que eu acho que aí é que vem a mudança. A gente sabe que historicamente não só aqui é essencial. Penso que também não sei qual é o desafio, mas nós temos que mudar também essa questão da propriedade privada ser intocável, gente, é demais, chega a parecer assim, como que pode acontecer isso, eu não sei, mas eu acho que é essencial, uma hora tem que se começar a questionar, porque é um direito quase que inviolável, o Papa falou que a moradia é um direito sagrado, mas aqui é a propriedade que está como um direito sagrado. E porque a gente sabe que o problema da moradia é o problema da terra também, então é essencial aí. E quando se pergunta se a locação social é definitiva, ela tem um caráter definitivo, porque aquele parque público vai continuar. Nos outros lugares onde tem uma dinâmica de fluxo, por exemplo, só porque o lugar que... Mas até estudantes entram aí, depois que eles se formam, saem, então tem um acompanhamento, mesmo no programa de São Paulo está previsto um acompanhamento da pessoa poder aumentar o que ela paga ou diminuir conforme ela tiver melhorada a renda, às vezes o filho passou a trabalhar. E deveria ter estar vinculado ao programa de acesso à aquisição. Então a pessoa, ela dá o passe na hora que ela melhorou a renda. Ela pode dar o passo, aí ela vai saindo, quem quiser. Agora, tem situações de pessoas que não conseguem. Por exemplo, o lugar que está dando melhor é a vila dos idosos. Porque os idosos, eles têm claro que eles não querem outro tipo de programa. Os idosos dizem, nós não queremos entrar com mais de 65, 70 anos, entrar num financiamento, não tem sentido. Assim, vão ficar comprando para um filho que não ajudou, para alguém, ou então deixar para quem. então eu quero pagar pouco para viver bem. Então, com os idosos, isso é uma coisa muito... E a moradia definitiva, não vai falar para o idoso no dia que você melhorar de vida. Não, ele não quer melhorar, ele quer viver. Então, para o idoso, para algum segmento, ele tenha uma situação. Mas, quando a gente diz locação, no sentido de moradia definitiva também, definitiva até precisar. Por exemplo, na França, o contrato me parece que era nove anos, quando a gente foi lá conversar. Porque eles tinham uma avaliação que qualquer pessoa para estruturar a vida precisa pelo menos nove anos. Em São Paulo, a gente pôs um contrato de 48, podendo ser renovado. Só que lá, esqueceram, então. Mas, porque era meio com exercício que menos de oito anos, também não adianta falar, a pessoa sai de uma situação de altíssima vulnerabilidade, até estruturar, com todo o apoio, ela precisa de um tempo largo. Não acontece mudança, sim. Então, ela é definitiva, depende da situação conforme necessidade. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, com CP, saúde mental, ela precisa ter um tempo maior. Eu acho que essa questão da higienização é o que acontece. Se tem a prática da higienização, eu penso que nos últimos anos, a gente não pode dizer que teve falta de dinheiro na habitação. Nunca se teve tanto dinheiro. Nas épocas de 80, 90 discursos, é falta de habitar dinheiro, falta brigar para aumentar o orçamento. Nunca se teve tanto dinheiro para habitação como se teve agora. Por isso que, quando eu falo dos 3 milhões que produziram, se só 2% tivessem, porque nem precisaria atender as populações de rua, tinha resolvido. para quem vai produzir 3 milhões e produzir 60 mil, não era nada. Estou dizendo, isso considerando ainda que cada pessoa é uma família. Então, estou dizendo, não é um problema de habitação, de dinheiro, não é um problema de recurso, mesmo falando que vai cortar 40%, agora com todos os cortes, ela não acontece. Essa coisa de sortear, eu acho que o governo do estado de São Paulo fazia muito assim, gente, direito não se sorteia, na hora que começa a colocar, é irritante a gente escutar que vai sortear. O critério tem que ser as necessidades. Quando se coloca isso, vai sortear, lógico, faz uma lista de inscritos, mas tem que ter uma avaliação mais séria. É uma feira do leitoral, aquele sorteio, que é importante. É, não, as imagens rendem, mas dela também. As mulheres chorando. Sim, é lógico que quem foi sorteado, não, estou dizendo assim, a gente está discutindo direito, não sorte. É o que eu digo, se a pessoa tivesse tanta sorte, não estaria ali, já tinha ganhado na loteria. Então, eu penso que aí é uma questão que não se faz política pública com sorteio. Também estou dizendo, aí, todos os sentidos, aí, é mais espetacularização de um atendimento do que qualquer coisa necessidade. Agora, eu estou de total acordo, eu também sou assim, eu também, já faz tempo que eu estou aí nessa caminhada, que a gente vê, olhando de alguns lados, tem avanços, apesar de tudo, mas a gente vê também, tem muito e muito aí. Eu olho assim, a gente tem uma responsabilidade com a esperança, apesar de tudo, às vezes a esperança só para ser teimoso, para essas pessoas que não acreditam, querem, às vezes, massacrar, a gente está sendo meio acuado em todo lugar da sociedade, pelo menos eu sinto que todas as pessoas que acreditam em uma coisa diferente, nós estamos num momento um pouco meio de acuamento, mas eu penso que só para irritar esse pessoal, a gente tem que ter esperança, tem que acreditar, e a esperança é parte da nossa responsabilidade, porque se a gente não tiver esperança, mesmo que seja um pouco iludida, a gente não é capaz de ter força, porque perder esperança é perder a força, é o que o pessoal que está querendo acuar a gente é que a gente perca a esperança, acho que a esperança é uma teimosia que a gente tem que manter sempre. Está bom, pessoal, acho que é isso, foi muito mais para trocar a ideia que eu trouxe aqui. Obrigada. Só tirar uma dúvida por relação ao projeto de Fortaleza, é na modalidade, esse que elas colocaram, é na modalidade entidade, Minha Casa Minha Vida é entidade, que justifica ser só para... Está fora do Minha Casa Minha Vida. É, fora Minha Casa Minha Vida. Por isso foi vetado. Eu digo porque qual a ideia de fazer um espaço específico, só com pessoas em situação de rua, que já houve uma demanda lá para a gente, mas que foi o pessoal até da assistência social, das secretarias e tal, que contribuíam no sentido de que isso ia ser a contramão de toda a política de inclusão, que você criaria guetos e tal, mas aí eu estou vendo um movimento, queria saber ver se é uma possibilidade também que seria bem aceita pelo movimento. A discussão que tinha se feita não era que era exclusivo para a população em situação de rua, era para pessoas sem vulnerabilidade, só que a prioridade seria a população de rua, mas ele está aberto para outros. Como o Minha Casa Minha Vida tem critérios de elegibilidade, aí também a gente colocaria, sendo que uma porcentagem maior seria para a rua. O acompanhamento previsto seria na rede? Seria na rede, exatamente. Nada específico para lá? Não, específico para aquele conjunto, seria para aquele conjunto. E o equipamento? Não, porque não é só uma questão... Antes de levar a ideia, de levar... Não, por exemplo, em Belo Horizonte existe, dentro da Secretaria de Assistência, uma equipe técnica que trabalha no acompanhamento da moradia, habitação. As pessoas que estão na habitação existem. Tem as equipes. Existe dentro da Secretaria de Assistência. Seria a partir daí dessas equipes. A partir dessa... É que vai acompanhando todas as pessoas... Não, não era a ideia que fosse criado lá dentro, não, porque senão você cria uma instituição de novo. Um gueto. É, cria uma instituição de novo. Gente, nós queremos agradecer muito ao Luiz pela colaboração, pela presença, participação, e lembrar com relação a essa questão da esperança, que talvez deva ser a motivação para todos nós que estamos aqui, a frase daquele velho pensador italiano genial, que ele dizia pessimismo na razão e otimismo na ação. E é essa que é a nossa realidade. Eu queria passar a palavra ao Paulo César para conduzir os encaminhamentos. Pois é, pessoal. Então, você, bem objetivo também, para a gente tentar avançar. O primeiro encaminhamento que estava previsto na pauta, inclusive, é a questão do guia. Nós já falamos inicialmente. Então, só para a gente, queria que o Felipe anotasse, Felipe, para constar da ata até. O guia. A minuta do guia já está disponível para todos. A ideia é trabalhar nessa minuta até terça-feira. É isso? Encaminharem até terça. A quarta, no final do dia, nós vamos fazer a revisão final de todas as contribuições e encaminhar a versão definitiva para a assessoria da comissão, para a ASCOM, revisão de texto, para imprimir o guia. Eu acho que vai ser um grande... É um primeiro passo. Depois a gente pode, em outras oportunidades, em outros encontros, em outras oportunidades, acrescentar outras coisas. Mas eu acho, considerando esse momento de transição, principalmente da comissão, seria interessante a gente deixar esse guia como um marco, como um caminho, pelo menos, para a questão da população em situação de rua. Isso. Então, eu queria que vocês pudessem ler. Isso é uma minuta mesmo, que está sendo trabalhada a várias mãos. Isso. Se você puder encaminhar para a gente rapidamente, para a gente fazer uma análise e discutir com todo mundo, para tentar colocar. E outras contribuições também, e sem prejuízo, que eventualmente a gente não conseguir colocar no guia, a gente vai colocar essas peças, em razão do tempo também, a gente conseguir, a gente colocar, vamos colocar naquele grupo do e-mail com um banco de peças, com todas essas informações que a gente também pode acessar e também vai funcionar, de certa forma, como um guia. Outra questão, está todo mundo de acordo? Pode ter tempo, está fechado, combinado? Então, a questão do guia, então, resolvida. Segunda proposta, uma demanda que surgiu no primeiro, no segundo, no terceiro encontro do Ministério Público com os movimentos sociais, a questão da dificuldade de acesso aos prédios do Ministério Público, é uma questão que realmente ainda não avançou aqui no GT. Então, a proposta é a construção de uma resolução do CNP para tentar regulamentar e tentar humanizar esse acesso de alguma forma. Aí, a gente estava precisando do apoio da assessoria, a assessoria precisava de nos encaminhar uma proposta diminuta. Qual o prazo? Dez dias? Dez dias. Aí, nós teremos mais dez dias. Em 20 dias, assim que a gente receber da assessoria, avisa no WhatsApp, em dez dias, em seguida, a gente encaminha as contribuições na versão definitiva. E aí, nós vamos encaminhar para o presidente da comissão para avaliar, validar no GT5 também, via e-mail, os outros colegas do GT5, aqui nós temos três colegas, eu, Valério e Deus, mas tem outros colegas, vamos validar no GT5 a proposta e encaminhar para o presidente da comissão para avaliar a conveniência e, se ele achar adequado, encaminhar para o plenário. Para tentar votar, acho que seria também uma grande... É acesso físico ao Ministério Público, a questão da resolução. Dez dias, a comissão vai encaminhar para... Cinco? Doutor Jarbas. A assessoria vai fazer um levantamento, Felipe, do que já tem aí. Outra questão, é a proposta de resolução para fiscalização dos equipamentos e serviços da população em situação de rua. tentando fazer uma analogia com as resoluções que já tem na área da infância. Tem duas aqui, que estabelece prazos e periodicidade para a visita para a infância e idoso. Tem, inclusive, os relatórios... Hein? O que é que a gente fala do seu quadro? Salva, não, eu acho que tem que fazer. É que o município, como São Paulo, vai ter um número infinitamente maior de tratamentos a serem visitados do que outros municípios. Então, é tratar o Brasil inteiro da mesma forma. Eu falo isso em razão da experiência que os colegas tiveram na infância. Então, o prazo que o Conselho Nacional passou para as visitas, a gente tem um número enorme de lugares para visitar, com um número igual ou menor do que os outros estados têm para fazer as mesmas visitas. Então, é só, talvez, adequar os prazos, adequar isso às realidades locais, porque os estados são muito diferentes. A ordem, então, pode fazer pela quantidade de habitantes. O prazo para até 100 mil habitantes, até 200 mil habitantes, conforme o MDS. Mas aí, a ideia é exatamente essa, por exemplo, a assessoria da comissão também nos encaminhar em 10 dias uma proposta, com base do que já tem. Os modelos... Não, não, é só o modelo de resolução, os equipamentos, aí a questão dos equipamentos, aí em 10 dias, os modelos de resolução que tem, em 20 dias, já vai encaminhar hoje, nós temos 20 dias, nós, promotores, para trabalhar conjuntamente e contribuir para formatar uma proposta final. Fechada essa proposta, a gente tem o mesmo trajeto, validar no GT5 os outros colegas, mandar para o presidente da comissão para avaliar a conveniência e, em seguida, se ele achar adequado encaminhar para o comitê. Eu queria lembrar que o MDS está fechando um cadastro nacional de entidades de assistência social e isso tem todo o levantamento de pessoal, atividade desenvolvida, infraestrutura. Talvez pudesse fazer uma negociação aqui do CNMP para ter acesso a esse cadastro, ele vai ser público, será validado pela Secretaria Nacional e terá revisões, porque o problema é realimentar, então, os gestores municipais alimentam. É claro que, depois, o MP de posse disso, ele poderia realmente identificar se aquilo que o gestor comunicou está acontecendo na ponta. Mas, lá, tem o endereço e já tem um rol de levantamento inclusive de recursos que recebem nacionais, internacionais, por ente federado e tal, que talvez pudessem facilitar o trabalho dos promotores. Isso é uma coisa. A segunda, é o que a gente tem acompanhado lá e estamos até tentando conversar como é que a gente faz com a quantidade de visitas que foram estipuladas para quem tem especializado, ok, vai fazer da educação, vai fazer da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, das unidades prisionais, das delegacias, e tem que fazer agora das unidades de acolhimento também. Mas como que isso vira uma coisa mais proativa, no sentido de que simplesmente não fique repetindo visitas semestrais ou anuais que preenchem um questionário, que manda um questionário, que identifica as coisas, e que, no outro ano, de novo, vai identificar aquelas coisas. Claro que o roteiro é o primeiro, olhei o roteiro aqui, legal e tal, mas de que maneira a gente pode desdobrar ações, inclusive conjuntas, porque se um abrigo está ruim, provavelmente o outro também. A nossa preocupação é exatamente o seguinte, que as pessoas em situação de rua estão tão no final da fila que provavelmente os promotores nem estão indo ainda nos abrigos, nem sabem que tem abrigo. Então, a ideia é um primeiro passo para realmente tentar ter uma visita inicial, mostrar a cara lá, ver que o Ministério Público está... E aí, nos outros encontros, nós vamos aperfeiçoando as outras conversas, a ideia é essa. Verdade. Agora, eu acho que a Denise traz uma contribuição importante nisso, que talvez nós pudéssemos, a partir desse projeto, propor, claro, geral, algo novo, diferente. Porque as visitas, pelas visitas, elas se tornam uma atividade burocrática como a não visita. então, talvez nós precisássemos criar um sistema mais inteligente, observando isso que a Beatriz Helena lembrou, porque em São Paulo a questão é realmente complicada, quando aquela resolução do CNJ para a visita dos abrigos para a infância e juventude era impossível. Havia um cálculo de que precisaria, todos os promotores da capital fizessem uma visita por dia durante seis meses nem que ele fizesse mais nada, era uma coisa impensável. Então, criando esse calendário flexível e, a partir daí, um mecanismo inteligente em que as informações fossem sendo alimentadas e uma atividade de fiscalização à distância e com visitas depois periódicas para examinar casos concretos observados nas visitas, algum sistema que desse efetividade a essas visitas. Eu acho que nós estamos sendo chamados a pensar em algo novo, criativo para fazer avançar esse modelo que o CNP e o CNJ inventaram nos últimos anos da visita pela visita, que era, de fato, importante porque nunca se fez. Isso, no caso do controle externo de polícia, é evidente que essas visitas para a delegacia de polícia em que não se avança absolutamente nada no controle externo de polícia, só toma tempo e desperdiça dinheiro. Então, acho que é um bom momento a provocação da Denise e muito oportuna nisso. Paulo. Então, a resolução vai vir rapidamente, parece que hoje, em 20 dias. Então, nós temos o prazo para contribuir. Ok? Paulo, eu queria fazer duas contribuições em relação à questão que me preocupa muito e até a colega também está colocando aqui, com relação à questão da falta de documentação. Enquanto e durante aquele processo em que o morador ainda não tem a documentação, para ele poder garantir o acesso, a gente sabe que é aquela história de botar o que está na lei do que todos nós sabemos. Mas como fazer para isso acontecer? Porque volta a essa questão do acesso físico aos nossos prédios é essencial e para na documentação. Quando me ligo para dizer que a senhora autoriza tal pessoa entrar porque está sem documento, precisa me ligar para me autorizar. Então, está muito... Até mesmo a questão dos nossos prédios que vai até todos os demais serviços barrados por conta da... Não, não... A falta da documentação, principalmente no caso da saúde. A outra situação... A testagem de bermuda não entra, porque no nosso prédio não pode entrar de bermuda. Tem uma série de questões. Então, a outra é a relação à questão do PPA. Tudo o que nós falamos aqui e toda a política pública a hora é agora. A gente está até movimentando o nosso pessoal lá, nossos colegas promotores. O que não está no PPA, o que não está nas leis orçamentárias, nós não vamos conseguir implementar. Pelo menos no orçamento impositivo, que nós estamos tentando fazer com que aconteça, com esse orçamento impositivo, incluir, para depois cobrar o que realmente aconteça. Então, PPA agora, o governo federal, os estados, os municípios, a hora é agora. Porque, senão, a gente não vai perder a hora e a vez de poder tudo que se pensou, que se discutiu aqui em dois dias. Se não estiver no PPA, a gente não vai conseguir realmente realizar. Ok. Eu agradeço a contribuição. Deixa eu só dar todos os encaminhamentos formais para a gente fechar. para atuar aqui, que é possível, e a gente vê se a gente concorda com tudo. E, em seguida, a gente discute, principalmente a questão do MDS e do Ministério da Saúde, que tem os representantes aqui ainda, você está capacendo, e o Ministério da Saúde também, para a gente ver qual seria essa... Então, nós já temos três encaminhamentos. Proposta de resolução do acesso aos prédios, que aí vai abordar uma série de questões com relação ao que você coloca. Proposta de resolução com relação à fiscalização, nós vamos ter o tempo para discutir. É outra questão, é o seguinte, que a Cristina colocou aqui, é a questão do Ministério das Cidades, a questão do GT. Talvez uma proposta que eu queria discutir, nem vi isso com o Valer ainda, mas é o agendamento de uma visita e um ofício ao Ministério das Cidades acerca da possível criação de um GT, para discutir a moradia para as pessoas em situação de rua. Você acha que... Não, não, aí tem que resolver. Então, o ofício para o Ministério das Cidades, da comissão, do presidente da comissão, falando que foi discutida essa situação, da necessidade de criar um grupo de trabalho específico no Ministério das Cidades. Bom dia com a secretária nacional de habitação. A senhora conhece? Não sei como ministro. A senhora conhece? Ainda é Magalhães. Magalhães, ela é bem acessível. Marca, então, visita do... Mudou o patamar. Visita dos representantes do GT5 e o ofício da comissão elaborada pela assessoria, é um ofício simples, falando da liberação desse encontro de trabalho e acerca da necessidade que foi sinalizada aqui da discussão, da moradia, de criação de um GT específico. Qualquer ressalva da Casa Civil, de inclusão da Casa Civil, porque, de novo, as decisões do Minha Casa Minha Vida, elas têm muito mais decisões da Casa Civil inseridas do que no Ministério das Cidades. A gente não vai no Ministério da Cidade e nem eles que vão lá, porque a gente fica atrasando. Isso aí é na discussão, o GT tem que ser puxado pela cidade, não é isso? Só porque, senão, a gente vai ficar. Mas eu... Tá, é importante a gente, na discussão, lá, levantar essa... Ótimo. Outra questão, que foi levantada ontem, é a questão da necessidade de um ofício, na mesma linha, ofício e visita ao IBGE, solicitando a possibilidade de inclusão da população em estação de rua no próximo censo oficial, não é isso? Foi sinalizado ontem? É, agora, o Carlos, depois que nós comentamos isso, o Carlos, das Cidades de Direitos Humanos, ele comentou que o processo está bastante avançado, com várias discussões técnicas e problemas, quer dizer, não é simplesmente uma questão de vontade política de fazer ou não fazer, mas de demover obstáculos bastante técnicos. Então, não sei se nós não precisaríamos compreender um pouco mais o processo antes de... Tem alguma questão, mas também tem uma questão de orçamento que está se falando, de que não existe orçamento, também para viabilizar nenhuma questão. Eu acho que foi feito um processo, mas o processo está suspenso. Porque os trâmites, inclusive agora, teve uma reunião com o ministro Pepe, e ele se comprometeu de estar retomando esses trâmites. O Paulo Maldes, que é o secretário nacional dos Direitos Humanos, ou, perdão, da Próxima, ele trouxe essa questão que o Carlos trouxe, eu reafirmo aqui, de que deu uma pausa por questões técnicas, não é, Cristina? E que ele quer retomar isso e ver como está andando. Então, talvez, seja um momento um pouco de esperar, talvez, essa caminhada um pouco da SDH. A Cristina não concorda, mas... porque a gente está esperando mais de um ano, entendeu? Há mais de dois anos. Eu acho, Cristina, que nós, para nós entrarmos no processo, a gente tem que saber para onde estamos indo. Exatamente qual é o problema que está acontecendo, que está suspenso, na verdade... E quem é que tem o poder de decisão nisso? É o ministro do Planejamento, é isso? Não. É a Vazmalha, é a diretora, a presidente... É a presidenta do IBGE. A presidenta do IBGE que é a Vazmalha. Porque, na verdade, esse preteste que foi feito, foi feito em dezembro de 2013. Foi em 2013. Não foi em 2013 que foi feito o preteste do IBGE. Eu acho que, se nós conseguirmos apreender essas informações de onde está pegando, podemos discutir no grupo e tocar, sim. Mas, antes disso, eu acho prematuro. Não, vocês têm que se apropriar bem de como está esse processo. Chegar a presidente e não saber argumentar... Não, lógico. Foi feito um processo, mas ele está suspenso. Há vontade... o ministro, a semana passada, ele se comprometeu. Mas esse compromisso já é... A Maria do Rosário também se comprometeu, Gilberto Carvalho também se comprometeu, Lula se comprometeu, Dilma se comprometeu. Houve compromisso público de todos. Houve orçamento, inclusive, Eduardo Valério, de 10 milhões no governo Lula. 10 milhões comprometidos. Quando passou para o outro governo, sumiu esse dinheiro. Do censo de 2010. Pois é. O dinheiro sumiu e não ia saber para onde foi. Era 10 milhões que estavam comprometidos e que foi anunciado publicamente. Tem 10 milhões para poder fazer o censo da população de rua. Isso tem 3 ou 4 anos. Então, não sei. Acho que tem toda... Só existendo informações a ela, então. Só existendo informações sobre a questão, a proposta, a necessidade. solicitar informações de como que está, qual é a... Como que vai se fazer. Só para subsidiar, salientar que o decreto de 7.053, ele prevê de forma expressa a necessidade. Prevê de forma expressa. No artigo 7, inciso 3. Então, seria o cumprimento de uma determinação... Não necessariamente no censo nacional. É. Não dá para entrar por aí, Fernanda. Mas pode não ser no censo de IBGE nacional, mas ele tem que entrar, tem que discutir. Você formou um GT, esse GT não funciona. Tem mais de um ano. Mas eu acho que teria que, como conquista, teria que ser pelo censo de IBGE. Exatamente, exatamente. Mesmo que seja um processo gradativo, porque já foi feito, a Câmara Técnica, esse GT já produziu o questionário, já foi feito o pré-teste, já se discutiu esse questionário, a gente participa desse GT com o IBGE. Podia, talvez, pedir, oficiar para a presidenta do IBGE, pedindo as informações para, em outra reunião, a gente... Sem prejuízo da irmã Cristina nos encaminhar um dossiezinho instruído para nos informar da posição exata. Tudo o que foi feito. Inclusive, dos avanços e dos retrocessos, das dificuldades... Nós podemos encaminhar. Uma espécie de boletim informativo... Está certo. O Paulo e eu, estamos chegando agora, e a Nilce, estamos chegando agora nessa discussão. Certo. Projetei a novidade. Não é isso, gente? Nilce concorda? Tem umas questões técnicas que eu acho que seria interessante lidar com elas, que parece que tem uma questão sensitária. Me corrija, se eu estiver errada, Cristina. Uma questão sensitária que o treinamento dos sensores é onde está pegando para o IBGE. Percebe? É dificuldade de pensar num treinamento nacional diferenciado, específico para a população em situação de rua, dos sensores. Então, o nó técnico parece que anda por aí. O orçamentário, essas outras coisas, eu acho que não. Bom, não é. A questão dos facilitadores. Por que não se pensa em uma alternativa que a própria população de rua possa ser qualificada para ser os sensores? Então, na verdade, no pré-teste, a gente colocou essa questão dos facilitadores. A gente colocou esse nome, porque foi feito, por exemplo, em Belo Horizonte, sempre teve os facilitadores. Então, eles são ou populações em situação de rua ou técnicos que trabalham e que sabem essa questão da abordagem, como que se faz, que sejam conhecedores dessa problemática. No nosso caso, em São Paulo, da Fundação FIP, quem faz o censo? São funcionários da Fundação FIP. São funcionários, mas tem população que acompanha. Acompanha. Tem. Põe não, Luiz. Participam e acompanham. Participam. E com relação a esse assunto, nós vamos oficiar, não é, Valéria? As informações, também receber no GST e discutir. Outra questão, a questão que eu achei muito adequada levantada pelo Fernando, essa questão que o Paraná já fez, essa análise lá da portaria. e parece que está no prazo, não seria o caso de nós ratificarmos esse posicionamento que foi criado lá, foi construído pelo Paraná de forma tão participativa, com o movimento, no sentido de, parece que é uma consciência que a necessidade de adequar a portaria de forma que atenda especificamente a população de situação de rua? poderia fazer um ofício ao Ministério da Cidade, falando que nessa reunião houve esse diálogo sobre a questão, inclusive com a questão da discussão acerca da habitação, e foi deliberado sugestões de encaminhamento de alteração da portaria no sentido que peço ao Fernando que repita aí para a gente, por favor. E queria até pedir, talvez, que você, como você já tem, você poderia elaborar uma minuta e compartilhar com a gente, para a gente encaminhar a partir das experiências que já tem lá, para não ter que reinventar a roda aqui. O prazo, na verdade, já até encerrou, mas eu creio que não há qualquer prejuízo ao Conselho Nacional do Ministério Público, através desse encontro de trabalho, fazer um encaminhamento solicitando informações. A proposta seria de critério adicional, a condição de ser pessoa em situação de rua se torne um critério nacional de priorização e sem a restrição de estar vinculada a pessoa em situação de rua ao acompanhamento, ao atendimento de serviços socioassistenciais, mas eu assumo o compromisso de fazer o encaminhamento daquilo que foi encaminhado pelo Ministério Público do Paraná, posteriormente, para embasar esse encaminhamento por parte deste encontro de trabalho. Todo mundo de acordo? Próximo encaminhamento. Nós temos aqui no... Eu comecei com o Valerio. Nós temos aqui várias comissões. Tem a Comissão de Planejamento Estratégico, do CNMP. Antes dessa, que é mais ampla, eu acho que tem uma que eu ia pedir para a Denise falar, que é um possível termo de cooperação do CNMP com o MDS para o encaminhamento de peças de informação sobre possíveis irregularidades na execução da... ... ... ... que tecnicamente seria a maneira de fazer essa proposição e esse encaminhamento. O termo de cooperação está estabelecido. Então, o que a gente estava conversando aqui é que teria que desdobrá-lo num plano de trabalho. Estava conversando aqui com a Andrea... Aquele termo de cooperação com o CNPG seria suficiente para essa finalidade? É, porque foi feito cada procurador de justiça, cada Estado, e o da República, e o do trabalho, e o militar, assinaram. E ele está em vigência. Então, receber denúncia, encaminhar denúncia, realizar eventos, produzir material, viabilizar o acesso à informação, construir os sistemas, ele está previsto. Então, o que a gente teria que definir um fluxo? Desdobrar isso em algum... Aí tem, primeiro, uma questãozinha política para superar, porque nós estamos falando de um termo de cooperação assinado com o CNPG. Uma maneira de executá-lo no CNPG. Você acha melhor fazer um outro? Ou acordar isto... A pessoa que está na cadeira aqui não tem condição de... Essa aqui, vamos responder. Não, porque ela pode ser uma coisa mais formalizada para institucional, interinstitucional, e com todos os MPs, e ela pode ser um combinado, só que daí tem que se reunir com a Secretaria Nacional, estabelecer esse fluxo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque, assim, ele foi assinado no CNPG, mas foi assinado por cada um dos procuradores-gerais de justiça dos respectivos estados, enquanto estado, ou o Ministério Público do Estado, ou o Paraná. construir um plano de trabalho por aqui, para cada estado. Tem que ser individualmente. Mas o plano de trabalho não pode ser... Construir um fluxo, porque, veja, o administrador público, ele não precisa de nenhum termo de cooperação para identificar uma irregularidade de comunicar ao Ministério Público. Não, de jeito nenhum. Ao contrário. Então, o dever de fazer isso é um pedaço de prevaricação, falando no português mais claro. Então, talvez, a gente precise criar o fluxo e um hábito de se tornar isso corriqueiro. Então, eu não sei como é que administrativamente nós faríamos de uma maneira, em primeiro lugar, que seja efetiva imediatamente, e, segundo, que eu acho que é o mais difícil, que torne depois uma prática independentemente das pessoas. Grande parte das informações já são públicas. É pela ordem, então. Aí é que nós precisaríamos de alguma coisa mais qualificada. Uma sugestão. Porque não é da disponibilidade do dado, nós falamos disso antes, se o dado não estiver em um contexto que permita a compreensão do problema pelo promotor de justiça, que não é especializado. E se a gente construísse isso? Isso, acho que é o caso. Eu pensei em um tutorial. O MDS elaborasse um tutorial, um fluxo, um tutorial, como mexer, como fazer, para o promotor de justiça que poderia entrar no guia. Isso precisa ser o MDS, não pode ser aqui? Tem que ser conjunto. Mas em conjunto, é. É claro, tem que elaborar junto com o MDS, mas, assim... Isso pode virar um processo depois. É, do sistema de informação lá. Se você abre aquele relatório de informação, o que você já consegue obter de lá que permita que todos os promotores do país inteiro possam identificar, porque podem ter... Mas isso depende de um tutorial. E ontem, sabe o que eu acho interessante? Ontem também o Carlos, não é? Eu sei, mas o Carlos ontem liberou, assim, eles abriram, a Thelma e você também, mas é a possibilidade de a gente sugerir também novos campos. Exatamente. Acho que a gente precisava de conversar mais com eles. Talvez ter outras reuniões de trabalho específicas. Então, essas reuniões eu acho fantásticas. Definir com eles como que... O que eu preciso de isso? O que eu preciso de colocar? Abordagem de rua, o que eu tenho que colocar? Hoje a gente estava conversando, podia fazer um curso online. Mas eu acho que antes do curso, talvez... Só que antes tem que preparar o material, claro. Porque é possível construir o tutorial, o fluxo, ou um protocolo, do que observar e do que já não está disponível incluir como campo. Para que o próprio promotor... Porque na norma operacional básica de 2012, ela traz um procedimento que diz assim, os municípios têm lá um prazo para estabelecer ou para implantar o serviço. Você prorrogou aquilo. Quando tem irregularidade e não é administrativamente que é resolvido só com a suspensão, obrigatoriamente tem que ser comunicado ao Ministério Público. Isso já tem um artigo na norma operacional... Eu não vou lembrar o artigo, mas é na norma operacional básica do SUAS, que foi revista em 2012. Esses procedimentos, eles estão descritos, todos, passo a passo. O Fábio que ajudou a pôr nos termos, o Fábio Marcos Fowler, e foi patoado, está aprovado isso já. Então, relembrar ao promotor de justiça esse artigo. Relembrar os gestores também, que eles têm que comunicar. E conseguirmos identificar, via um tutorial, se for o caso, de quais são as informações e aonde ele pode buscar e disponibilizar o acesso, que ele também possa ser proativo, não precisa ficar esperando, é possível estabelecer, independente do termo de cooperação, porque já está lá previsto, porque já está previsto, porque já tem obrigatoriedade. Com o encaminhamento completo, a gente poderia estabelecer também uma reunião do GT5 com a equipe do MDS para a gente tratar especificamente disso. É isso? Isso, Denise. Pode ser esse caminho? Para a gente aprofundar, ver o que vai ser. Não posso mais falar pelo MDS. Não, você pode falar pelo GT5. Não, nem pelo GT5. Você pode falar para o Ministério Público. Posso me colocar à disposição... Posso me colocar à disposição de estar junto. Fale por quem você quiser, mas fale. Não. Posso me colocar à disposição de estar junto para a gente pensar e construir o tutorial junto. E, antes, vocês conversam lá. Para afinar o encaminhamento... Ou a gente pode fazer aqui, chama a Thelma, fazemos nós. E, aí, a gente submete para a apreciação deles, lá para cima das instâncias. Eu acho melhor a gente fazer aqui, fechar aqui e aí negociar. Ele é numa ótica específica dos serviços do MDS, Denise? É isso que eu não... É a questão da execução da política da assistência social e da fiscalização do cofinanciamento, das questões envolvendo a política da assistência social. Como a gente tem a intersetorialidade da coordenação da política, eu fico pescando, às vezes, algumas coisas, que a gente pode ter alguma interferência. Mas, no caso da assistência, o serviço está todo estruturado, já tem as normas operativas, então, não seria o caso. Hoje, a gente estava até conversando de pensar a fiscalização do sistema como um todo, a ampliação do sistema, não só os serviços que são específicos para a população de rua, porque acaba que o CRAS também tem que ser referência, benefícios, uma série de outras coisas que não... E o que eu entendi hoje é que a saúde também se colocou no mesmo sentido. Vamos encaminhando. Só um ponto bem específico disso aí, que foi colocado ontem, daqueles estados e capitais que pactuaram, por exemplo, pelos centros POP e afins, e voltaram atrás. Eu acho que é uma informação bem simples, eu não sei se pode ser colocada na própria reunião, ou já ser informado pelo MDS, porque eu acho que não dá para chegar nessas informações, vocês teriam que informar, não sei se tem um caminho preso. Acho que essa, Fernando, é uma informação. É uma delas, é. É um conjunto de... Exato, exato. Acho que não teremos por que pensarmos esta, sob pena de tirar o foco das outras. Ok, eu pensei que talvez poderia agilizar esse ponto. Estou propondo, é o que me surge. Talvez com o próprio acesso que a gente já tem, deve ter essa informação, não? Hein, Denise? Naquele acesso que ele já liberou para a gente, nós temos acesso com a senha e tal, a gente já consegue ver isso, não? Consegue ver quem fez a adesão e ainda não implementou. E não implementou isso, ele consegue saber. Ele não consegue saber se desistiu, porque desistiu, daí ele faz um comunicado oficial que não é no sistema. Então, isso realmente teria que perguntar. Isso teria que perguntar. Então, com relação ao MDS, vamos marcar essas reuniões aí, através aqui da comissão, Andréia, Lília. Talvez, quem sabe, início de agosto, a gente consegue. A gente deixa alguma coisa mais... Com relação ao Ministério da Saúde, Rui. Aproveitando a presença do Rui, o que é que... Assim, eu nem ousei aqui propor nada ainda, queria ver o que vocês propõem, que a gente pode tentar articular em parceria, para tentar potencializar. O que seria um encaminhamento adequado? O que vocês estão imaginando? Na verdade, o que eu queria é que... O que eu queria é que os consultórios de rua fossem 100% financiados pelo governo federal. Como equipamento prioritário, dada a importância do equipamento. Como é que faz para conseguir isso lá? Mas, assim, eu estou... Eu queria que vocês... O que vocês acham que é possível a gente construir essa interlocução? Em relação ao consultório na rua, o recurso... Foi feita uma pesquisa, houve um aumento de recurso nesses valores que foram falados, e ele atende a maior parte do financiamento. Eu acho que o que é importante, e acredito que vocês possam colaborar muito com a gente, é com a questão da execução da proposta da portaria de 122 e 123 no território. Porque o que Lúcia trouxe, o que Cristina trouxe, é que, muitas vezes, a contrapartida do município, por exemplo, que é a questão do transporte, porque é uma equipe que trabalha de forma itinerante, nem sempre as equipes têm essa contrapartida. Então, talvez, uma conversa maior nos territórios, para que executem realmente a proposta, eu acho que é importante essa parceria. Não sei o que é ruim. Eu concordo. Eu só, hoje de manhã, infelizmente, eu não participei ontem, mas eu fiquei bastante preocupado com o que foi colocado aqui, nessa valência do paciente, depois que sai do hospital, para onde é que vai, para onde é que não vai, como é que a gente trata disso. Eu acho que tem que ter uma, aí tem que ter a intersetorialidade mesmo, acho que tem que sentar a saúde, de habitação, assistência social, para a gente pensar um fluxo nisso. Porque isso está focando, está muito, a flor da pé está muito nítido disso, a gente tem que dar uma resposta a isso. Eu acho que caberia, talvez, uma recomendação, não sei se a palavra é essa, mas uma recomendação daqui desse fórum, para que tanto o MDS, saúde e habitação pudessem pensar algum fluxo nesse sentido, porque está bastante complicado. E quanto a, que a usada propôs, também concordo. São para a construção do fluxo, Rui, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, colocar a gente à disposição para a construção desse fluxo que o Rui se propôs, enquanto Secretaria de Direitos Humanos. o nosso encaminhamento concreto aqui, Valeria. Será que isso seria, é que é para a saúde mental, não seria exclusivo para a população de rua, mas poderia, cabe isso no comitê? Só para a população, só para a saúde mental? E as pessoas que estão, fizeram operação nas pernas, ou, por exemplo, essas pessoas tomaram por atropeladas ou qualquer outra coisa, às vezes, a assistência diz que não pode ir para lá porque requer alguns cuidados. Então, acho que também são pessoas que deveriam estar sendo pensadas em relação a isso. Eu acho que tem uma série de demandas e também não seria exclusivo para a população de rua, quando saísse o fluxo, a normativa vai envolver. Então, daí não sei qual é o âmbito. Mas será que não seria exclusivo para a população de rua, porque nós estamos envolvendo a habitação? A ideia é fazer... E o GT de população de rua, exatamente para dar realmente prioridade ao assunto e razão que está no final da fila. Será que não seria a gente começar pelo posto? Depois os órgãos desdobram em outras áreas. do mundo, nós temos que ter problemas de quem está morrendo. Então, quem sabe, não sei, uma proposta seria uma recomendação? Não é recomendação, não é um caso de recomendação. Não. Seria uma solicita de execução. Seria talvez uma... Eu fico preocupada fazendo essa recomendação, esse ato de execução. Quando chega nos municípios, os prefeitos e governadores vão fazer cara de paisagem. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que ir passo a passo. A gente está vendo que o próprio governo está tendo dificuldade de conversar. Então, se a gente talvez desse um passo inicial de fomentar dessa vez, desse encontro, que houvesse, pelo menos, esse início de diálogo com o pedido do Ministério Público, eu acho que seria um avanço. Nas outras oportunidades que a gente voltar aqui, aí nós vamos descendo lá para baixo. Aí é a gente. Por que a gente está dialogando aqui? Tem que haver, talvez, a construção desses fluxos aqui. Talvez um ofício da Comissão de Direitos Fundamentais, falando que foi a mesma história, que foi discutida aqui essa questão, a dificuldade... O que é pós-alta? O que nós estamos falando? O que é? Qual é o tema mesmo? Você sugeriu os assuntos que a gente tem? Haja uma construção de um fluxo entre saúde, habitação e MDS para construir um modelo que possa dar uma resposta adequada à situação das pessoas em situação de rua pós-alta. A situação de alta melhorada, que se chama, não alta com cura, mas alta melhorada, que necessita de tratamentos, questionamento... nem direitos humanos. E habitação. mas isso, no pós-alta? Não precisa de casa para o povo. MDS só? Não, não. Não é da casa? Espera aí. Casa. Na verdade, tem que construir protocolo e fluxo de atendimento, nos casos da população em situação de rua... No pós-alta. No pós-alta. Ou... É só no pós-alta? Não, não é? É isso que eu estou comentando com o Rui. Já foi falado aqui a questão, por exemplo, da tuberculose. Esse é um ponto que também é um ponto complexo, porque tem o período da tosse que é contagioso e aí a assistência não aceita dentro dos seus equipamentos por ser contágio, só que é durante um período. Então, a pessoa acaba ficando taxada durante todo o tratamento, que leva seis meses, e não consegue entrar em um abrigo. E na saúde também, nós não temos como manter essa pessoa numa internação social por esse período sem necessidade. Alguns casos, a questão de cuidado de alguns quadros, situações de saúde, como tuberculose, pós-alta, talvez HIV em alguns quadros de situação, de mais sensibilidade. É esses mesmos que a gente vai apontar. Então, mas aí entra na questão das altas. A questão de pós-alta que a política atualmente não está atendendo, é isso? Pós-alta e cuidados específicos. Precisa de cuidados específicos, pode ser? Sim. Pós-alta e cuidados específicos que requeram a atuação conjunta das áreas. Assistência social, saúde e habitação. Eu coloquei hoje uma situação aqui que era de egressos do hospital de custódia. O que acontece? Na prática, lá em Salvador, a gente está vendo. O pessoal vai para a rua, porque já está liberado, não tem referência nenhuma, volta para pedir comida, volta, o hospital recolhe. Então, tem 11, hoje 11 pessoas nessa situação, já cumpriram a medida. As residências terapêuticas não entendem que é um público para a residência terapêutica, mas eles estão em situação de rua. E aí eles estão voltando para o hospital. E, Carla, eu vou te sugerir o seguinte. Então, entra no Google ou no MP de Goiás e eles têm um programa chamado PAILE. O PAILE exatamente é essa transição das pessoas em medidas de segurança que fazem aquela evolução da internação para o ambulatorial e do ambulatorial para a rua, para a desinternação. E a maneira de fazer uma interlocução do sistema prisional com o sistema de saúde para que ele saia do nosso caso São Paulo, no hospital psiquiátrico, manicômio judiciário ainda para o CAPS, para fazer a complementação do CAPS. A questão é a moradia. Hoje, a Lumena falou, a gente tem conseguido com jeitinho, mas tem que ter uma argumentação. Eu já estou com a cabeça. É o entendimento de que ele é um egresso do sistema, ele é um egresso de uma internação prolongada, de saúde. Mas, como é um público que na maioria não tem crimes graves, crimes graves, então, eles estão na rua, em situação de rua, e voltam para o equipamento, para o hospital. Então, a gente queria ver se pode ter nessa recomendação, nesse documento. O inverso é o limite, a gente tem problemas aqui. A saúde... Acho que a gente deve... Vamos focar no que... Isso é uma questão que está hoje lá. Fico focando. Vamos focar na questão da população em situação de rua específica, nas questões básicas, para a gente tentar avançar. Mas, doutor Paulo, será que, quando você estivesse nessa reunião com a saúde, o MDS, poderiam estar colocando uma questão que é dos dois, na realidade? Às vezes, tem pessoas que estão acolhidas dentro das unidades socioassistenciais e que têm diabetes, às vezes, ele tem hipertensão, só que, às vezes, o que acontece? A comida, quando chega, chega a todo mundo por um. Então, não tem esse cuidado de, justamente, de ter uma nutricionista ou de saber quem é que tem hipertensão, quem é que tem diabetes e que isso prejudica muito a saúde da pessoa como um todo. Então, assim, tem essa comida, se quiser, essa daí come, está de bom tamanho. Isso acarreta uma dificuldade depois. E as pessoas não estão se preocupando muito com essa questão. Eu acho que, na conversa com o MDS, e a saúde, de também estar pensando um pouco nesse público que está aí. Que são esses cuidados específicos que nós falamos agora. Então, a sugestão de um ofício, vai ser um ofício para os três ministérios? Os três ministérios, falando da reunião de hoje, trabalho, da discussão com o MDS, com o MDS da Saúde e da necessidade de coisa delineada aqui, de uma articulação de construção de fluxos. Fluxos de o quê? Você falou aí? Protocolos para atendimento. das pessoas em situação de rua, situação de pós-alta e outros cuidados específicos que exijam atenção especial. Isso. Ok? Ok. Outra questão que a gente queria encaminhar é o seguinte. Tem, então, a comissão, aqui na comissão que é a comissão. Assim, essa comissão, aquele mapa lá, tem a comissão, então, essa comissão de planejamento estratégico tem uma forma de atuação que se chama ação nacional. É a ação nacional, essa é a importância de transformar um projeto ou uma atividade do projeto em ação nacional. Tem um peso institucional no CNP, é vinculado à presidência, não é isso? Tem uma força, tem orçamento para realizar o projeto, amplia a divulgação, vai para a página do CNP e dá mais visibilidade ao projeto. Acho que tem a possibilidade de dar mais estrutura de trabalho para o projeto. Então, a ideia que eu queria propor para os colegas de referência, para vocês, é a gente transformar, propor a realização de uma ação nacional, até para a gente acompanhar os desdobramentos dessa reunião, para talvez para o segundo semestre que é ainda. Outubro. não sei, para o final de outubro. O que consiste, o que é que tem que fazer para virar a ação nacional? A ideia é fazer um ofício à CPE, talvez. O projeto seria o único encaminhamento que não daria trabalho nenhum para nós, é isso? E aí ainda tem retorno. Depois vai ter o seguinte, devem ser todos assim, só para ninguém ser pego de surpresa. Depois vai ter o seguinte, entrando no planejamento estratégico e depois tem, a gente pode estabelecer metas, por exemplo, se vingar essas resoluções, metas de fiscalização, aí é um monitoramento por parte deles mesmo, aí vão fazendo coisas mais administrativas para a gente, para a gente ter essa garantia. Então, ok, aprovado. Então, peço a assessoria da comissão. Outra questão. Tem um colega que estava nos acompanhando aqui, o doutor Rodrigo, do MP do Rio Grande do Sul. Rodrigo. Ele é de Moraes, que nos colocou, o que a Lília também, vou elaborar isso aqui, que faz parte do Fórum Nacional de Saúde, que é um fórum aqui do CNMP, que no Fórum Nacional de Saúde tem uma articulação lá, que é uma construção de uma matriz de convergência e também uma ação de planejamento e gestão sistêmica, que parece que é um projeto dentro dessa ação. E a proposta dele é que essa questão, o assunto acerca das pessoas em situação de rua, entre numa cartilha que ele mostrou para a base de nós, no sentido dessa questão da ação de planejamento e gestão sistêmica. Ele quer colocar o tema da população em situação de rua lá naquela ação, a ideia dele, parece que do projeto é fazer workshops regionais depois, e quando ele for divulgar aquela estratégia dele, divulgaria também a estratégia, a necessidade de pensar a atuação do Ministério Público, a atuação de rua. Eu vejo que é uma forma de acabar o projeto, de dar mais visibilidade à ação. Se vocês todos estiverem de acordo, a gente pode passar a informação para ele também. É, mas eu não sei se entra no fórum ou se entra nesse projeto. Isso aí vai ficar a critério, ele vai ter que levar também ao fórum para ver se é possível, ele vai ter que levar e discutir com os colegas dele do projeto. Da mesma forma que a gente discute no GT5 com os colegas que estão ausentes, ele também vai fazer essa discussão. Se for viável, ele vai criar a anuência nossa no sentido de colocar o tema lá também, que ele também achou que é viável, pela experiência dele com esse trabalho de planejamento de gestão sistêmica. No mais, os encaminhamentos da minha parte estão encerrados. Alguma? Queria fazer uma proposta de encaminhamento? Que, atualmente, a gente está na formulação do Pacto contra a Violência em função dos homicídios, junto com a Segurança Pública, e eu acho que seria bem interessante e seria de muita valia para esse grupo, e principalmente para o movimento, oficiar a Senasp, que eu acho que é o locus do pacto, no sentido de desenhar, dentro do pacto, um protocolo de cuidado, de atendimento, ou de alguma coisa no sentido de atendimento à população em situação de rua. Porque o pacto, porque isso ia reverter bastante, bastantes questões sobre a violência, bem como redução de homicídio. Excelente. A Estratégia Nacional de Segurança Pública é... É a Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça. Um fórum para a discussão de questões envolvendo segurança pública. para a proteção da população em situação de rua, para reduzir a violência... ...na rua. É isso? É isso. Eu tenho duas propostas. Relator, Filipe. Duas propostas de caminhamento sem trabalho para o grupo. Mas esse é o Filipe, não? Não. Não, calma. Estamos digerindo esse. Então, é um ofício ao Enasp sugerindo a inclusão, sugerindo a elaboração de uma estratégia... A Enasp é a estratégia, não é? É, a Senasp, é a Secretaria Nacional. Secretaria Nacional. Ah, perfeito. Sugerindo a elaboração de um plano de defesa e proteção da população. Contexto, aí sim, da Enasp. Dentro do fórum, mas eu acho que também dentro do plano. Eles estão construindo o plano contra a violência agora. Filipe, acrescentar isso. Veja aí na redação. para discussão no fórum, na elaboração do plano Nacional de Segurança Pública. Eles estão trabalhando no sistema? No plano, especificamente. Mas não ainda o sistema Nacional de Segurança Pública? Ainda não. Então, depois que fechar o pacto, eles devem incidir direto. O sistema. É. É, o pacto de redução... Você pode mandar o nome, Fernanda, para a gente, para ajudar? Só para ganhar tempo. Ajuda aí. Posso falar? Sem trabalho para o grupo. Uma, eu já falei com a chefa, irmã Cristina, de encaminhar aqui dentro do CNMP, colocar no Facebook, no site, a campanha da Pastoral. Só compartilhar as fotos. A campanha visa justamente... Então, está a Ascom, então, possibilidade de... É, Ascom. Isso. Sim, a Pastoral já falou que vai fazer. E as fotos? Vamos deixar constar da ata, Felipe. Pode ter uma ata, não é, Felipe? Constar da ata, então, a deliberação para colocar no João Cidadão. É isso? Outra coisa seria sobre... Foi tão importante a questão da competência e da responsabilidade do Estado. Eu pensei só em acrescentar no guia, mas acho que nem precisa nem ser encaminhamento, acrescentar no guia o que o Estado pode fazer. Foi tão importante a fala do prego, não é? Isso, o Estado-membro. Dar um destaque no guia, o que ele pode fazer. Acho que o mais concreto que eu cheguei... Foi tão importante o debate, o mais concreto que eu cheguei de encaminhamento poderia ser isso. Mas nem precisa ser encaminhamento, acho que basta uma... Mais alguma coisa? Vamos lá, Fernando. Eu tenho uma dúvida que pode servir de encaminhamento. Tem alguma página na internet do CNMP para consultar, talvez, essas futuras... As ações do GT, ou as ações do grupo, ou peças, modelos, essas coisas? As ações do grupo, nós estamos criando... As ações do grupo, nós estamos criando um grupo no Gmail, uma pasta no Gmail. A gente até mostrou, acho que tem duas horas. Uma pasta nas nuvens. Nós vamos criar uma, independente de... É. Legal. Aí, talvez, os modelos, essas coisas... Sim. Deixa só a experiência. Vai demorar isso aí. Ah, está. Então, é o seguinte, vamos usar o Google. Vamos colocar tudo no Google, nas pastas. Então, manda no e-mail, nós vamos colocando, colocar o link, vamos consultar tudo no Google. Tudo que a gente tiver. Quando tiver pronta a página do CNMP, a gente migra tudo para lá. É isso. Entendi. Porque se não, lá até... E só uma sugestão, no MPDUC, eles colocaram um login para não ter todo mundo acesso àquilo lá, para não ficar público, modelos, essas coisas, dependendo de como for. Eles colocaram um login com o e-mail e senha de cada membro do promotor, do procurador, para que ele acesse partes específicas, talvez modelos de ACP, essas coisas. Sim, mas no... Não, só uma... Sim. No Google, é só quem tiver o link, quem tiver acesso, não tem como a gente fechar. É uma pasta virtual. Mas também tem área sigilosa. Mas na hora que for vir para cá, provavelmente, todo mundo acessar, vai ter um link. Mas vão surgir várias outras... Porque tem... Várias outras experiências. Várias outras experiências. Os fatos, como os fatos não se repetem, fica importante as peças. O guia é contexto, com as informações, já vai estar na página. Mais alguma consideração? Então, eu queria agradecer, já encerrando, e falar da minha alegria de ter podido compartilhar com você esses dois dias de trabalho. Eu saio daqui muito feliz, alegre, com essa possibilidade, realmente entusiasmado. Na verdade, ontem mesmo, eu fiquei até meio... Não sei se a gente está na ponta lá, e a gente fica ansioso, como a Nilce, estava falando da ansiedade, a gente vê a situação dessas pessoas, a gente quer resolver logo. Mas aqui, pelo menos, a gente está delineando um caminho. Talvez possa resolver, não imediatamente, apesar da gente poder continuar atuando lá, e tomara que a gente continue resolvendo as questões específicas, mas atuar de forma sistêmica para poder melhorar de forma geral para todas as pessoas em situação de rua. Queria só fazer um destaque especial à Nilce. Um destaque especial à Nilce, que sempre nos empolga, e é fundamental para a gente, eu até falei para ela mais cedo, que nós só estamos aqui hoje por causa da Nilce. Porque, Valéria, a gente começou a discutir esse projeto, ano passado, e, por ocasião da Copa do Mundo, muitas dificuldades administrativas, nós chegamos a desanimar, e, em uma reunião, as coisas estavam caminhando para, assim, poucos encaminhamentos, a Nilce chegou com esse jeito dela, com essa sensibilidade dela, e disse assim, nós temos que fazer audiência pública, nós temos que fazer audiência pública, eu vou fazer lá em Portaleza, com a Everina, nós vamos fazer, eu vou visitar os abrigos, e aquilo ali foi um divisor de água para a gente, sabe? A partir daquela posição dela firme, aí eu também ganhei energia, e falei, nós vamos fazer audiência pública, eu já estava desanimando, e fizemos várias audiências públicas, deu resultado muito interessante. Então, eu queria, de público aqui, agradecer, Nilce, o seu empenho, nessa forma corajosa, o seu entusiasmo, que nos contagia a todos, e serve realmente de modelo para nós. Obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Aplausos Tem um lanchinho para ele. É tudo baixinho, A gente depois... Obrigado.